Boa noite a todos! Vamos começar a nossa primeira sessão de Tempestade Derradeira, que é a nossa campanha de RPG ambientada no mundo de Tormenta, que é o maior cenário de campanha brasileiro. Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Caio, eu vou ser o Game Master, o narrador, o GM, como vocês se preferem chamar dessa campanha. E qual que é a ideia dessa campanha aqui? A ideia dessa campanha é fazer uma grande aventura por ar, estamos explorando várias regiões do mundo de Tormenta, né? E o nosso, digamos assim, o nosso grande inimigo, como o próprio nome da campanha já deixa meio que declarado, é a Tormenta. Claro, a gente não vai começar nível 1 a enfrentar a Tormenta porque é suicídio, a gente não vai mandar um grupo de aventureiros nível 1 pra eles morrerem. Então a gente vai, aos poucos, começar a enfrentar a Tormenta nessa campanha. Bem, tem um videozinho de introdução dessa aventura especificamente, na campanha em si, que é o... o nome dessa aventura é o Festival do Barão Gerhard. Então tem um videozinho de abertura lá no YouTube, eu não vou colocar pra vocês agora aqui na campanha, mas quando eu for editar eu coloco no vídeo sinal do YouTube pra vocês verem. A Companhia de Mercenários Bravado começou dentro dos vestíbulos da Arena Imperial de Valkária, fundada por um pequeno grupo de gladiadores que desejavam enfrentar desafios verdadeiros, não apenas combates fajutos e os monstros adestrados da arena. Ela nunca chegou a ser grande. Em seu auge, a Bravado abrigava 16 mercenários. Seu tamanho reduzido se dava, em parte, pelo rigoroso processo seletivo aos quais os novos recrutas eram se demitidos. E, em parte, porque as missões que a companhia realizava eram ousadas ou perigosas demais. Alguns diriam suicidas para atraírem muitos candidatos. Mesmo pequena, a Bravado chegou a ser conhecida por toda a Arton durante algumas décadas, devido a sua ousadia e pela sua elevada taxa de sucesso. Bardos espalharam sua fama pelas grandes cidades. Nobres e mercadores, de todo o reinado e além, procuravam por seus serviços. Mas sua notoriedade foi passageira, pois quando os membros mais sêniors e fundadores da companhia se tornaram velhos demais para se aventurar e se aposentaram, a Bravado começou a morrer aos poucos. No ano de 1398 do calendário artoniano, uma área de tormenta surgiu ao norte do reino de Trebuque. Os poucos, ex-membros abravados que ainda eram vivos, viram na investida do exército do reinado, liderado pela então regente de Trebuque, Lady Chivara Sharpblade, uma última oportunidade de voltarem a brilhar. Eles já haviam enfrentado quase tudo de pior que Arton tinha a oferecer. Mas a tempestade de Rubra era algo novo, alienígena e que oferecia um perigo extremo, uma missão digna da Bravado. E a companhia renasceu, dessa vez não mais composta por corajosos ex-ladiadores sem nada a perder, mas sim por experientes ex-mercenários, ávidos por uma última boa luta. Alistaram-se no exército do reinado e partiram para sua primeira e gloriosa missão, proteger o forte Amorid. Mas essa acabaria sendo também a última missão da Bravado. O exército do reinado, bem como a companhia Bravado e outras companhias que desafiaram a tempestade de Rubra foram massacrados. Um dos poucos sobreviventes do massacre e o último membro da companhia foi Oneros Gerhardt, hoje em dia um octogenário, mas ainda imponente guerreiro. Com o fim da Bravado e com a sorte de ter saído com vida da batalha de Amorid, Oneros decidiu que finalmente era hora de se assentar e viver o resto de seus dias com tranquilidade. Juntando boa parte da fortuna que fez enquanto era um aventureiro, comprou um pedaço de terra no reino de Sambúrdia, próximo ao pequeno velarejo de Alicândia, e se autoproclamou Barão Gerhardt. Passado alguns anos, a produção agrícola das terras do Barão o tornou um homem rico e influente em Sambúrdia. Tão influente que conseguiu arranjar o casamento de seu único filho, Philippe Gerhardt, com Fabienne Greenhill, uma bela jovem de uma pequena casa nobre de Bielefeld, trazendo um pouco de sangue nobre para a família. Em 1410 do calendário ertoniano, nasceu o primeiro neto do Barão Gerhardt. Em comemoração ao nascimento, o Barão decidiu organizar um grande festival, com música, comida, bebida, muitos jogos e competições. Talvez, como uma forma de se lembrar de seus áureos tempos como aventureiro, ou talvez para inspirar seu neto a seguir seus passos, Gerhardt deseja atrair aventureiros para seu festival, oferecendo como prêmio de alguns dos jogos, espólios e equipamentos, incluindo alguns itens mágicos, que conquistou em suas aventuras. O festival do Barão Gerhardt, como estão sendo chamadas festividades organizadas pelo Barão, foi anunciado aos quatro ventos por toda a Sambúrdia e reinos vizinhos. Além disso, devido aos contatos do Barão durante sua época como aventureiro, alguns convites foram enviados a todas as autoridades e organizações importantes do reinado, e até algumas do Império de Tauron. O Barão também está convidando, devotos de todos os deuses do Panteão, para participarem de um grande batizado ecumênico, para trazer a proteção dos vinte deuses sob seu neto recém-nascido. Será uma festa como poucas na história de Sambúrdia. Você ficará de fora desta festa? O Festival do Barão Gerhardt é a primeira parte da campanha ambientada em Ayrton que iremos transmitir aqui em nosso canal. Por enquanto, tudo está calmo, mas depois da calmaria vem a tempestade. E não será qualquer tempestade, será a tempestade derradeira. Mas qual que é a ideia? A ideia é que tem um Barão, um homem muito rico, que resolveu dar uma grande festa em comemoração ao nascimento do neto dele. Então é uma festa que gastou uma pequena fortuna para fazer aquele grande festival, aqueles grandes torneios medievais e tal, com justas de cavalaria, com torneios de arena e por aí vai. E ele convidou um monte de gente em volta, onde ele mora, aqui em Sambúrdia, um reino meio isolado, meio rico, mas isolado, de Garton, e convidou todo mundo por lá e pessoas de fora ainda. E o convite foi por meio dessa carta aqui. Eu vou ler a carta para vocês agora. Foi por meio dessa carta aqui. Vamos lá. Eu, Barão Oneros Gerhard, convido-os a participar das atividades que serão realizadas em homenagem ao nascimento do meu primeiro neto, filho de meu filho Felipe e minha nora Fabienne, da casa Greenhill. Além de comens e bebês variados, as atividades também contarão com música e bardos, além de uma série de jogos e desafios, incluindo justa, combate de arena, arquearia, hipismo e atletismo. Os vencedores serão premiados com ouro e equipamento de seu ofício, e terão a honra de sentarem-se à mesa principal durante o jantar de saindo das atividades. Também convido todos os tipos de devotos de deuses a despejarem suas dentes sobre meu neto durante o batizado. Como agradecimento aos deuses, clérigos, paladinos, etc., que comparecerem, receberão uma farta doação às suas respectivas igrejas. As atividades aconteceram no dia 1º de Terra Viva e minhas propriedades, próximo ao velário de Alicândia, em Sambúrdia. Bardos e cozinheiros que queiram oferecer os serviços também são bem-vindos. Então, de uma maneira ou de outra, vocês receberam esse convite, seja a organização de vocês recebiam um convite, passaram para vocês, estava passando por uma cidadezinho de pregado no mural da taverna, e vocês receberam essa informação. Bem, vou pedir para vocês se apresentarem, falar quem são vocês, quem é a população de vocês e qual é a razão de vocês estarem indo a esse festival. Eu vou começar pelo nosso minotauro, o Ironhorn. Pode se apresentar, Ironhorn. O Danilo. Ah, meu Deus. Beleza. Eu sou um minotauro, por enquanto, oráculo, mas pretendo ser um paladinho mais para a frente, entrar mais para a Força Bruta, mas mais para a defesa, tanque. A história dele é, pelo menos, ele nasceu fraco, sempre foi uma decepção para o pai. Teve um ataque de, uma revolta de escravos, e nessa revolta eu não consegui, não consegui nem levantar uma arma, mas eu consegui pegar um escudo, porque eu me defendi bem, mais ou menos, e aí eu perdi um chifre. E um irmão mais novo meu morreu. Aí, depois disso, meu pai me mandou para o templo de Tauron, para ver se eu aprendi alguma coisa, e me largou lá. Aí, aprendi tudo o que eu precisava lá, e saí de lá e voltei para desafiar meu pai. Acabei perdendo, claro, mas lutei bem. Aí, ele ficou meio espantado por eu ter mudado o jeito de ser letal. E, como um presente de boas-vindas, de retorno, entre aspas, ele me fez um chifre de metal. Eu esqueci de falar, ele é um ferreiro também. E é isso aí. Aí, quando, um tempo depois, eu, quando eu voltei, eu descobri que meu irmão mais velho tinha ido para a Tormenta com o exército da cidade. E, um tempo depois, eu recebi do meu templo um pedido para ir no batismo do Bazão. E aí, eu estou indo lá para atender o pedido e para me provar nas batalhas com o pai. É isso aí. Você está querendo mostrar o poder dos minotários de Tauron, lá no meio do reinado. Exato. Está preparado para ser bastante mal visto pelas pessoas. Bem, seguindo aqui pela ordem, o próximo é o Kalil, que é o personagem do Ricardo. Olá, pessoal. Dessa vez, eu vou interpretar outro paladino. Dessa vez, um paladino de Asgard, um dos meus deuses favoritos do Tormenta. O meu personagem, ele sempre viveu no deserto da perdição. Porém, lá é um deserto. Não tem muito o que fazer. Os recursos são muito escassos. Mas a gente se virava por lá. Porém, com a chegada da Tormenta, ela vem crescendo todo dia. E, perto dessa região, era onde eu morava, no vilarejo. Porém, com a constante expansão da Tormenta, teve uma hora que a gente fomos atacados. Eu perdi vários amigos. Eu não conseguia lutar direito. Eu ainda era pequeno. Porém, eu conseguia escapar. Só que eu fui rumo ao deserto. Eu não sabia muito o que fazer. Eu simplesmente fui fugir. Enquanto eu estava fugindo, se passaram dois dias. O meu personagem não tem muita certeza de quanto tempo se passou. E nisso daí, ele ficou meio que perdido, sem saber para onde ir. Porém, ele lembrou de uma frase que o pai dele sempre fala, que é para sempre seguir Asgard. E eu segui meu rumo perante ao sol. Meu personagem desmaiou e acordou dentro de um tempo, que é a grande pirâmide de Asgard. Lá, o pessoal me deu a ajuda que eu precisava. E eu acabei crescendo por lá. E eu decidi seguir Asgard e fiz o juramento a ele. É isso. Então, temos um paladinho de Asgard. E para que você está indo para o Festival do Barão, exatamente? Qual que é o seu objetivo? Lembra que o Barão vai dar grandes recompensas às suas igrejas? Como todo bom paladinho de Asgard, eu tenho que ir onde há ouro. Você está indo lá para pegar dinheiro. É, basicamente. E dar abenção ao netinho. Como sou level 1, não tem muito o que fazer, né? Salva para mim. E esse é o mercenário mais bondoso de hoje. Detalhes. Beleza. A próxima aqui da minha lista é a... Kinaki... É Kinako? É Kinako, hein? Kinako, pode perguntar. Eu acho que eu tinha procurado que o Kinako é uma cor em japonês que é meio laranja. Na verdade, eu sou laranja, branca e preta, uma catfolk, ninja. E eu estava na minha vila, treinando e fazendo... Cumprindo missões. E com 16 anos, mais ou menos, eu me formei como ninja. Se eu posso falar como é formar, né? E cumpri as três missões principais que eram lá que a gente tinha que fazer. Que era... Uma missão era matar uma pessoa. A outra era conseguir uma informação. E a outra era fazer um ikebana. E para quem não sabe, é um arranjo de flores japonês. Porque na guilda você tinha que aprender a dosar também as coisas, né? Aquela coisa bem de japonês. Era uma guilda de ninja nas florestas de Itamura. Aí teve um ataque um dia. Aliás, todo mundo lá era muito comum a heterocromia. E eram só de gatos, né? Ou seja, um olho de cada cor. Um olho meu é amarelo e o outro é verde. Aí teve um ataque lá. Ninguém sabia por quê. E nisso, quem sobreviveu fugiu. E eu estou agora procurando informações de quem fez esse ataque. E os itens que foram perdidos, né? E o conhecimento que a gente sabia. Porque na guilda o conhecimento era todo setorizado. Ninguém nunca sabia de tudo. Então, eu estou por aí. Estou indo lá na festa do Barão para ver se eu arranjo alguma coisa, algum item, né? Porque eu quero remontar a minha guilda de ninjas. É isso. Bem, então, um pequeno detalhe importante sobre o personagem da Marinês, né? É que ela é um catfouque. Ela é um povo gato. É uma raça que não existe. Teoricamente, aqui, pelo menos a princípio, não existe em Tormenta. Mas nós trouxemos e portamos de Pathfinder para cá. Então, é uma coisa não oficial. Ela existe aqui como uma das poucas catfouques que existem. Porque tinha a tribo dela de ninjas. Que foi, digamos assim, zinada, de certa forma ou não, né? Então, ela é uma das poucas que sobraram nessa raça. Mas ela é uma catfouque. Depois eu passo para vocês, porque seria, às vezes, como se fosse um catfouque, que é um RPG. Então, com os atletas bonitinhos e tal. E a gente fez a... a gente adaptou a raça dela. Bem, o próximo da lista aqui é o Finn. Não é o último, mas é o Finn. Foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim. Mano, era aí, cara. Bom, eu sou o Finn, eu sou um bardo. Eu vim de Bellefeld, ainda não sabemos como fala o nome dessa cidade. Mas eu vim de lá e de uma família bem famosa, assim, no lugar. Família Silverwind. Que eles têm, assim, um histórico na Ordem dos Cavaleiros lá. Da Luz. Meu avô é do alto escalão. Meu pai também tá lá dentro. Meu irmão mais novo também. É mais velho, quer dizer, entrou lá também. Sim, minha família, ela é conhecida, assim, todos têm um grande talento. Minha mãe é uma ótima barda, que sempre faz os festivais. Minha irmã mais nova também se mostrou uma grande dançarina e começou a participar dos festivais com a minha mãe, organizar junto com ela. E eu sou o filho do meio que não tem nem ideia o que vai fazer da vida. A gente, tipo, não tem talento nenhum com uma espada na mão. Também não sabe dançar, cantar, nem nada. E, tipo, pro meu avô, que tem um orgulho, assim, até da família, porque todos têm um certo talento, eu já era um caso meio que perdido. Ele já tava pensando em mandar estudar pra cuidar das terras, da família, uma coisa assim. Surgiu esse... O Festival do Barão. E a gente recebeu um convite, porque a gente era muito conhecido da mulher do filho dele. Como é o nome dela mesmo, cara? Ah, é a Fabienne, né? A Fabienne. A nossa família se conhecia, tipo, durante muito tempo. Então, a gente acabou recebendo um convite, também pra fama da família, tudo. Só que todos da minha família estão ocupados. Tanto que as coisas da ordem, minha mãe tá organizando festivais, tudo. E só sobrou eu pra acabar representando a família. Então, pra mim, isso seria uma chance de mostrar que eu também tenho algum potencial. E mostrar que, tipo, eu também tenho talento aqui, eu também posso carregar o nome da família. E aí, isso mesmo. Bem, Costela, o J.M. Trevisan, né? O Trevisan do DiCaprio, acabou de confirmar que é Belefael de que fala mesmo. Belefael de mesmo? Isso. Pode confiar, cara. Pode confiar. Beleza. E agora vamos para o Kishu. Pode se perguntar, Kishu. Eu sou o Kishu Neffelin. Eu sou um psíquico. Então, eu sou o primeiro que nasceu aqui em Arton. Eu, diferente das pessoas que têm poderes arcanos, né? Que fazem seus gestos e palavras. Ou dos divinos que têm que invocar o poder dos deuses. Eu só preciso pensar em efeitos mágicos que eles acontecem. Eu sou filho de um feiticeiro de um outro mundo. Um feiticeiro muito poderoso e galante e tudo mais. E a minha mãe, ela era de Tamura. Ela foi uma sobrevivente do ataque da primeira tormenta lá. E quando ela voltou do ataque, né? Quando o imperador lá conseguiu tirar o bairro da Tamura lá para salvar quem ele podia. Ela tinha sido corrompida, tocada pela tormenta de várias formas. Afinal de contas, ela era uma guerreira. Ela lutou com uma samurai. Ela lutou contra a tormenta. Ela foi afetada bastante durante a luta. Inclusive, para ela me ter como filho, ajudou a acalmar a mente dela. Que estava sempre muito afetada. E como ela estava com essa corrupção, meio que passou para mim. Junto com o sangue mágico do meu pai, eu acabei, então, nascendo com esses poderes completamente diferentes. Ao mesmo tempo que eu tenho uma ligação muito forte com a tormenta de várias formas. Eu sou mais resistente, a tormenta. E ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo, eu mostro os sinais dela em mim. Eu tenho uma sombra que é monstruosa. Ela até não é muito difícil de perceber, mas eu sempre tento esconder ela. E eu também tenho um manifesto, um lado obscuro que me fortalece, mas ao mesmo tempo parece bem estranho. E eu estou viajando agora por Ayrton, indo para essa festa desse barão. Porque a minha mãe morreu na última luta, para a retomada de Estamurá. E, meio que honrar ela, eu quero enfrentar a tormenta de qualquer maneira. Eu quero me tornar um grande herói para proteger Ayrton da tormenta. E um veterano que já enfrentou, já passou por ela. Com certeza vai ter muitas histórias para contar, muitas informações que eu posso obter. Então é por isso que eu estou indo para lá. Bem, algumas coisas aqui. Não existe opcionismo em Ayrton, a princípio. Ele é o primeiro opcionico de Ayrton, em teoria. E essa classe, ela vem importada do Pathfinder também. O Pathfinder tem os opcionicos, né? Eles são bem diferentes, os opcionistas do 3,5, na verdade. Ele é bem diferente de como funciona opcionismo em Ayrton. E, segundo o Tudivisan, você vai ser o primeiro e único opcionista de Ayrton. Porque eu não existo em Ayrton. Agradeço a Seragão Brasil por ter nos seguido. Muito obrigado mesmo. Muito mesmo. E muito obrigado ao Herbert Julio42 por seguir a gente também. Muito obrigado. Obrigada. E agora, para o nosso último, vamos falar do Ashen. Ashen, como que é isso? Arshen. Arshen. Pode se apresentar Arshen. O Arshen, ele é um oráculo. Um oráculo da Fênix. Quando criança, ele morava numa vila pesqueira, sul de Collin. Só que a vila, ela foi atacada por um grupo de mercenários. Não mercenários, mas de meio que médicos loucos. Que eles queriam... Eles meio que pegavam parte de outras pessoas para implantarem outras. Então, tipo... Eles eram meio que uma variação da... Daquela galera que, tipo, rouba a parte de monstros para implantarem pessoas. Esse aí roubava... Esse grupo em específico, ele roubava a parte de humanoides para implantarem outros humanoides. E como eu era de Collin, e a minha tribo específica, tipo, a minha vila lá... Era uma vila bem pequenininha, mas coisa de família mesmo. Todo mundo se conhecia, todo mundo era parente. A gente tinha olhos bastante estranhos, tipo, até mesmo para Collin. Tipo, os nossos olhos, eles... Além de toda a parte estranha de Collin e tal, tipo... Eles eram meio... Meio místicos, uma coisa assim. Por exemplo, os meus olhos e os olhos da minha avó... Eles... Eles eram meio que como espelhos. Eles mostravam o ponto mais alto do céu naquele momento. E, tipo, querendo ou não... Outras pessoas, sei lá, tipo... Mostravam as coisas mais próprias, alguma coisa assim. Tipo, se você olhar eles para os olhos das pessoas da vila... Você conseguia enxergar coisas diferentes. Coisas... Coisas estranhas. E, tipo... Isso chamava atenção. E... Esse grupo, ele apareceu na vila e resolveu, tipo... Roubar os olhos de todo mundo. Tipo, matando todo mundo no processo. E... O meu personagem morreu, também. É... Só que... Tipo, depois dele morreu... Pouco tempo depois ele acabou sendo revivido. Tava passando um grupo de aventureiros lá, dentre eles um paladino de teatres... Que trouxe o meu personagem de volta. Tipo... Ele era um dos poucos que ainda restava corpo suficiente para poder... Para poder ser revivido. E ele me trouxe de volta. Só que como... O... Quando os paladinos de teatres eles trazem alguém de volta... Tipo, por várias vezes... As pessoas que eles trazem de volta acabam recebendo uma missão. Uma missão, tipo... Importante na vida delas. E, tipo... Se elas não cumprirem... É capaz de elas começarem, sei lá... Definhar e até morrer mesmo. Tipo, em questão de... Hora, de dias. Então, tipo... Foi incumbido ao meu personagem, mesmo que ele fosse muito jovem... Completar essa missão. E a missão que ele recebeu, que o paladino... Viu e contou para ele... Era que ele deveria ir atrás das pessoas que atacaram a Minha Vila... E... Tipo... Derrotar elas. E esse já era mais ou menos o motivo pelo qual o grupo de aventureiros tinha chegado a Minha Vila. Porque eles já estavam caçando esse grupo já faz um tempo. Porque... Eles eram um grupo diferente. Eles eram um grupo que já tinham perdido coisas para esse grupo. No grupo tinha um Elfo dos Céus que não tinha asas, por exemplo. Então, tipo... Eram pessoas que... Tinha alguma coisa especial e acabaram perdendo. E agora estavam caçando eles. E a gente foi lá e... Tipo... Depois de muito investigar, é tipo... A gente foi lá e conseguiu encontrar as pessoas. E... Dar cabo nelas. Uma coisa que aconteceu, depois de meu personagem ter revivido... Era que ele recebeu dons. É... Poderes especiais que ele não tinha antes. Então, tipo... Com o tempo, ele começou a conseguir curar. É... E conseguiu até mesmo soltar fogo e coisas do tipo pelas mãos. Só que isso trazia um pouco de problema para ele. Porque... Toda vez que ele usava um poder... É... Faíscas saiam das mãos deles. E... Essas faíscas machucavam ele. Machucavam bastante. E... Inclusive na batalha contra o líder da organização que atacou a vida dele e matou todo mundo. Tipo... Ele ficou com tanta raiva do que aconteceu. Porque... Tipo... Quando ele... O líder dele estava usando os olhos da vó dele. Então, tipo... Ele percebeu aquilo. Ele entrou meio que em fura. E soltou um poder tão forte nele. Que tipo... Aquilo queimou os braços dele. Tipo... De uma forma meio que permanente. E os braços dele estão meio que... Quase que inutilizados agora. E aí, tipo... Ele passou por um bom tempo. É... Com febre. Com dores. Por causa das queimaduras que ele teve. E não conseguia curar. Era meio que uma maldição. Aquilo. E... É... Era meio que como se... Todo o poder que ele tinha recebido. O corpo dele não conseguia suportar. Ele não conseguia aguentar tudo aquilo. E o mago do grupo. Que era a elfa do céu. Que não tinha asas. É... Ela... Ela não conhecia aquilo. Então, depois de estudarem um pouco. Eles conseguiram reverter um... Tipo... Meio que criar um ritual. Para poder selar os meus poderes. Em... Uma outra coisa. Longe do meu corpo. Para que eu pudesse aguentar melhor os meus poderes. E essa coisa que eles criaram. Foi uma espécie de... Uma bola de fogo flutuante. Que estaria sempre ao meu lado. E tipo... Essa bola de fogo. Que tipo... Fica do meu lado. Ela meio que... Canaliza os meus poderes. Ela me ajuda a controlar eles. Então, tipo... Eu ainda... Sofro aos meus poderes. Tipo... Eu ainda tomo dano. Mas tipo... É um dano bem menor do que eu tomava antes. Então tipo... É uma coisa mais controlada. E aí tipo... Depois que a gente foi lá e derrotou os caras. Eu comecei a seguir junto com esse grupo de aventureiros. Por um tempo. Até que... Depois de alguns anos. Eles se espalharam. E eu comecei a andar com o paladino. Que havia me trazido de volta à vida. E aí a gente passou um tempo. Tipo... E ele era um paladino de tiades. Ele nunca morria. Mas ele dizia que tipo... Se bem que brincando até. Que se por... Na casa ele morresse. Que era pra eu levar ele de volta. A cidade dele. Pros pais dele. Pra ordem dele. E tipo... Um dia ele ficou muito doente. E ele não conseguiu... Tipo... Se curar. Tipo... Os paladinos de tiades. Ele tem aquela coisa. Tipo... Eles renascem. Quase que sempre. Mas tipo... Existe alguma coisa que mata eles. Alguma coisa que... Que eles não vão conseguir enfrentar. É a morte verdadeira deles. E... Naquele momento chegou a morte verdadeira. Pegou pra aquele paladino. E tipo... Eu meio que como uma dívida. Por tudo que eles tinham feito por mim. Eu fui lá e levei ele de volta. Levei ele até em direção à casa dele. E... E eu já devia ter uns 18 anos. Alguma coisa assim. E na casa dele. Tipo... Ele meio que fazia parte de uma ordem de tiades. E aí eu passei... Tipo... Meio que contra gosto. Tipo... Eu fiquei ficando uns dias. E coisas do tipo. Conhecendo as pessoas. E aí acabei passando mais uns 2, 3, 4 anos lá. E aí depois tipo... Os paladinos de tiades. Eles tem uma coisa meio... Meio que complicada. Que tipo... Eles não podem matar. Eles não podem matar criaturas inteligentes. E... Depois de... Um... Longos acontecimentos. Algumas coisas específicas que aconteceram. Que deixaram o meu personagem meio puto por conta disso. Tipo... Que ele achava isso errado. E tipo... Tinha coisas que tipo... Não tinha como impedir. Era coisas que tipo... Você via que ia dar errado. Ele acabou se desentendendo com a ordem. E saiu de lá. E aí ele passou a começar... A virar um andarilho meio que andando por aí. Ele tinha poderes de cura e coisas do tipo. E... É... Ele começou a andar por aí meio que tipo... Pegando mini trabalhos e coisas assim. Até que ele viu a carta do barão. E aí... Ele tipo... Ele precisava de grana e tal. E resolveu aceitar um dos postos de trabalho. Que era... Que ia fazer parte dos festivais. Que era meio que cuidar das pessoas que iam ficar feridas durante os torneios. Ia ter justa. Ia ter arena. Ia ter um monte de coisa. E ferimentos eram meio que inevitáveis. E... O meu personagem ele acabou... Se tornando mais uma das pessoas que iam cuidar dessa parte lá do festival. E foi assim que ele acabou entrando na aventura. Bem... Beleza. Vou fazer o desenho do outro já. Ele é um oráculo. É uma versão de Pathfinder para o Fabric Soul. Né? O... Como se chama isso em português? É... Não lembro como se chama. Tem a classe em torno da RPG. Eu não lembro o nome dela agora em português. Como que ela é. Que é o Fabric Soul. Que é uma... É um clérigo. Só que usa carisma ao invés de sabedoria. É o Sorcer. O feiticeiro dos clérigos. E ele é um oráculo. Basicamente. Combina mais com... 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 Cheatster da profecia. Do que um Fabric Soul. Bem. Então vocês. Cada um por sua razão. Estão indo em direção a... Ao Festival do Barão. Pra vocês terem uma pequena noção. Esse aqui. É um mapa de Arton. Então por exemplo. O... Minotauro. De vocês. O Iron Horn. Ele veio aqui de... A pista. Até Sambúrdia. São 4 mil quilômetros de distância. Mais ou menos. É longe. Caramba. Bem longe. E eu vim andando. Minotauro não monta. O Ricardo. Que é... O... 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 Asger. 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 Nossa. O Teatro foi ótimo. Calil. Coloquem o nome de vocês aqui embaixo. Na... No Rol20. Assim eu... Se eu chamo esse direito. É mais fácil. Ele veio aqui. Cidade do Deserto. Eu não sei como faz isso. Até aqui. Dá mais ou menos. 3 mil quilômetros. Mil quilômetros e meio. Lá em configuração. Ricardo. Em configurações. Lá tem um lugar com seu nome. Tá vendo? Lá no Rol20. Achou? Eu tô em configurações aqui. Tem uma nova coisa. Mais 7. Lá embaixo. Mais 7. Display name. É fácil. Ah. Tá. Tá. Já vi. Tem. O Costela. Né. O Costela é o... Fim. Fim. Ele veio daqui. De Belefeld. Não veio tão longe. Ele foi mais ou menos uns mil quilômetros. Dezinhos quilômetros. Não é tão longe assim. O personagem do Fael. O Arsene. Eu não sei onde você tava. Você tava passando por aqui, né? Em teoria. Eu tava viajando. Eu tava meio que caminhando por Samburge. Tipo. Dei a sorte de encontrar a carta. De chegar a tempo de aceitar o contrato. Você não fez uma viagem tão longa assim. Então. No. Primeiro. De Terra Viva. Que é o mês 5 de 1410. O calendário toniano. Vocês tão no outono. É um dia frio. Bem frio. Até sete graus. É um dia bastante frio. Vocês foram todos até o local. Onde era pra ser esse batizado festival. Aqui é uma partição búrdia. Que é um reino bastante florestal. Como vocês podem ver aqui. E que tem uma produção agrícola bastante grande. Eles produzem muita coisa aqui. Basicamente. O que eles plantam aqui cresce. Cresce bem. É um reino bastante rico. Por conta da produção agrícola dele. E vocês tão mais ou menos aqui. Um vilarejo perdido no meio da floresta aqui. Que é a Alicândia. Então vocês vieram aqui nesse vilarejo. Perguntaram. Ah. Como a gente faz pra chegar nas terras do barão. No seu festival e tal. Eles te direcionaram. Estar por ali. Vira aqui. Depois daqui. Vai ter uma placa assim. E vocês. Todos vocês. Cada um por si. Chegou até o festival. Tipo. Estavam andando. Por entre a floresta fechada. E de glenária. Onde vocês estavam. Por uma trilha bem apertada. Bem sufocante. Com árvores e folhas. Cobrindo toda a visão de vocês. Até que ela começa a se abrir. Aos poucos. O que era uma trilha. Uma trilha um pouco maior. Presença de uma floresta. Até que vocês chegam. Realmente. Numa grande clareira. No meio da. No meio da. No meio da floresta. E tipo. Nessa clareira. Vocês veem. Uma série. De. Construções temporárias. Feitas de madeira. Bem precariamente. Algumas cabanas. Sabe aquelas cabanas. Clássicas de festivais. Medievais. Vocês veem um monte de cabanas. Colocadas aí. E mais aqui ao fundo. Vocês veem. Duas construções tremalentes. Feitas de pedra. Feitas de madeira. Construções mais. Parrudas. Que parecem. Que são. Aqui há bastante tempo. Aqui por trás. Dessas. Após essas árvores aqui. Vocês veem. A pontinha de várias cabaninhas. Pequenas. Que foram erguidas aqui atrás. Umas bandeirinhas. E bandeirolas. E tal. Muita gente andando. Muita gente andando. Tem gente em tudo que está canto. Andando. Essas construções. Tipo. Ilipias. Sabe. De pessoas. Elas ficam andando entre as construções. Mas se concentram em alguns locais especificamente. Bem. Vou pedir preciso de uma coisa diferente agora. Rola iniciativa. E mandar rolar. Se quiserem. Ok. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou ouvindo. Ah. O engraçado é que ficou o toque com a setinha. Fica meio difícil. É. Fica por cima. Peraí. Tô vindo com a setinha? Como assim? Na iniciativa. Na iniciativa. Não é o nosso toque original. Tão, né? Mas sei o nome de vocês. Não tem problema. Só aparece o nome pra gente, eu acho. Tipo. O meu só aparece o meu nome aqui. A gente não tá vendo nome nenhum aqui. Não. Eu tô vendo só o meu. Agora eu tô vendo o meu. Mas vocês estão vendo os seus. Eu não tô vendo o meu. O meu ainda tá errado. Pronto. O primeiro. O primeiro a chegar ao festival. É o fim. É o fim. Silverwind. Então, cara. Você provavelmente acordou cedo pra caramba. Nesse dia. Você tava alguma. Talvez numa estalagem na cidade de Vinha próxima, né? Mas você tava com vontade de chegar lá de manhãzinha. E você acordou. Bem cedo. E foi pra lá. Então, você tem como percorreu toda a floresta. Toda essa trilha aí. Viu as cabanas, né? Você tá com aquela sensação de você chegar no local gigantesco. Chega de coisa pra fazer. Aquele monte de gente andando. Daquela mistura de excitação. Um pouco de fio da barriga, sabe? Aquela coisa bem assim, em frame. Tinha um monte de gente andando. É bem interessante o que você tá, sabe? Tem um monte de coisa pra fazer. Tem um monte de gente. Bem, logo aqui na entrada, enfim. Você vê uma placa de madeira. E tem uma multidão meio que olhando a placa de lá. Apontando assim. Tentando ler alguma coisa ali. Eu chego lá. É, você vai até lá. Se enfia no meio da multidão. Vai empurrando uma pessoa pra lá. Uma pessoa pra cá. Você deve ser meio alto. Não sei o que você vê a altura. Mas que não deve ser baixo. E consegue enxergar ali. Isso com uma placa. Hum. Tento ver. Tipo, é isso aqui. Aparentemente, é uma espécie de cartaz. Com as atividades do dia. Então, o que vai acontecer no dia de hoje aqui nesse festival? Então, tem os locais, né? Aqui em cima. Arena esportiva. Arquearia. Área esportiva. Limeão de combate. Hipódromo. Plastementação. Palcos. E os horários. Hum. Alguns dos locais te interessam, hein? Combate. Arquearia. Esportiva. Não. Esportiva não é meu forte. Hipódromo, não. Culinária. Mano, eu não canto, cara. E ainda se diz, ainda fala que vai ser útil pra família. Ainda se chama de bardo. Eu não canto. Eu só conto história, gente. Eu só conto história, gente. Eu só conto história de pescador. Você já pescou, pelo menos. Pode? Pode. É. Vamos falar perto dos palcos, dar uma olhada. Ver como que tá as coisas lá. Então, você vai em direção aos palcos. A segunda iniciativa é o Arsene. Arsene. Você vem sendo contratado pelo Barão, né? Pra participar aqui do local como curandeiro, ajudar as pessoas a se curarem. E você foi aí. Você foi o segundo a chegada dessa galera aí. Chegou bem cedo também. Você já sabe, mais ou menos, o que é cada coisa, né? Onde é cada local. Você, tipo, tá no vídeo na programação. Você chega, dá uma olhada na placa, vê se não mudou nada. Você bate o olho, assim, confere lentamente que tudo ok. Não mudou nada. E tá aí. Havia sido combinado de você ficar na arena de combate. Ajudar as pessoas lá a se curarem. Que é o local que você trouxe um mais se machucar. Em teoria. Eu vou pra lá, então. Na verdade, tipo, a arena só vai começar mais tarde, pelo que eu vi aqui, né? É verdade, é verdade. Você tá livre de manhã. Pode fazer o que você quiser. Ah, tipo... Eu vou dar uma mandada pra ele, vou conhecer o local, tipo, aproveitar um pouco. E quando eu estiver mais ou menos no horário do que deve começar a arena e tudo mais. Um pouco antes, na verdade, tipo, uma meia hora antes, eu vou pra lá. Beleza, então você vai dar uma mandada. Vai em algum lugar específico ou você vai mandar a ISMO? Ah, eu vou dar uma assistida nas provas. Tipo, eu sei que vai ter uma prova agora. Agora, pelo menos, no começo de manhã. Que eu acho que era a parte esportiva, né? Isso, isso. A parte esportiva. Eu vou dar uma olhada nas provas. Tipo, eu não vou participar delas, mas, tipo, eu quero acompanhar. Já que eu tô aqui mesmo, vou fazer alguma coisa. Então, você vai lá pra parte esportiva. A primeira prova, se eu não me engano, é a de escalada. Então, você sabe onde ela é? Ah, eu peço pra alguém me informar. Beleza, você para alguém aí do lado de você, você pergunta pra alguém aí. A pessoa que te responde é... Vai aparecer ou não vai? Cadê? É esse garoto aqui. A prova de escalada, senhor? Fica do outro lado do rio. Tem duas ervas bastante altas, de cima do lado da outra. É lá, se eu não me engano, que vai ser a prova de escalada. Ah, obrigado. Aproveite o evento. E eu com a cidade. Pode deixar, senhor. E ele vira pro outro lado ali, vai fazer alguma coisa. Bem, o terceiro a chegar é o Kishu. Eu chego com o meu burrinho. 20 cartas. Então, chega você todo saltitante com o seu burro carregado de coisa do lado, né? Ah, não é muita coisa não, mas... A mulher é do que eu ficar carregando elas. E você chega e você dá de cara com essa grande placa aí, informando o que vai acontecer nesse dia. Parece aquela cara, assim, bem pensativa, assim, sabe? Como penetrada, assim. Comida. Festival de culinária. Parece bom. Beleza. Tá dizendo aí pra sedimentação. Você vê várias mesinhas aqui, ó. Nessa região. Várias mesinhas. Parece uma mesa de shopping, mas tem várias mesinhas diferentes e tal. Você acha que é ali. Você não tem muita dúvida que é ali. Então... Eu vou perguntar pra alguém se tem algum lugar onde eu posso deixar meu burrinho. Eu acho que eu não vou poder ficar andando com ele por aí, né? Esse senhor aqui, que tá aí no meio da multidão. Ele te fala. Existe um estábulo nessa direção aqui. Opa. Você pode guardá-lo lá. Mó encarado, assim. Eu tento fazer minha cara mais... Ah, muito obrigado, senhor. Muito bom saber que tem pessoas aqui tão... Prestativas. A gente passa a cabeça, assim. Olha o... Exame no burrinho de cima e abaixo, assim. Dá uma das nossas coisas que tem em cima dele, assim. Meio... Meio... Pensando se vale a pena... Fazer alguma coisa ou não. Mas simplesmente... Vira na multidão e se mistura com o povo aí. Então eu imagino que você vai até o estábulo. Sim, eu vou para lá. Então você vai para o estábulo. Aqui tá errado o seu nome, inclusive. Kinako. Você chegou agora no festival. É. Bom... Eu vou chegar e vou ficar andando pelo festival meio stealth. Tipo... Quando você chegou aí no meio da multidão... Você tem essas pessoas aí em volta dessa placa. Você olhou bem a placa, assim, na examinada, né, lá de leve. E você percebeu uma pessoa perdida aí no meio que ninguém mais percebeu até então. Eu não posso ir reto por ela. Tipo... Eu não consigo encontrar ninguém aí. Mas você tem boa percepção, você é um gato, tem homens felinos, né? Você consegue perceber que tem alguém aí. Você percebe... Ah... Esse Halfling... Aí, perdido no meio da multidão, falando. Informação! Informação! E meio que sendo afogado pelas pessoas. Ah! Você quer dizer informação! Saindo da multidão, assim, limpando os pernos dele. E a gente olha, assim... Ah... Informação, senhorita! Deseja alguma coisa? Eu vou lá e vou ajudar ele, assim, puxar ele... Pra desafogar ele. E vou perguntar, sei lá onde, a escalada. Quantas pessoas... E quantas pessoas estão previstas aqui, se vem de gente de todo lugar mesmo? Como é que tá a situação das pessoas que estão chegando? Ele olha em volta, assim... Tem mais do que eu gostaria que tivesse. Mas, acho que vamos ser umas 300 pessoas, mais ou menos, aqui. A escalada fica naquela direção, ele aponta lá atrás. Depois, na próxima apresentação, tem o hipódromo. Depois tem umas pontes. As pontes levam pro outro lado da clareira. Naquele lado, tem duas aves grandes, altas. É lá que é a parte de escalada. Ah, e deixa eu perguntar uma coisa. Onde eu poderia guardar as minhas coisas? Tem algum lugar, assim, que as pessoas estão guardando os equipamentos? A sua direita, aqui, ele aponta pra cá, nessa direção aqui. Existem várias cabanas que foram feitas para as pessoas poderem ficar. Agora, deixa as suas coisas lá. Olha o acabamento para as pessoas que vão participar do evento. Nossa senhora pode deixar as suas coisas lá. Mas cuidado, tem alguns ladrões por aí. Ah, muito obrigada. É sempre bom saber. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar ali pelas cabanas primeiro, pra depois ir pra escalada. Dá tempo? Dá. Agora é umas oito horas, mais ou menos, né? A escalada começa às nove. Eu vou fazer isso, então. Beleza. Hanil, Kalil. Hani, Kalil. Você chegou, um pouco atrasado. E você chega e você vê essa placa também, aí, com essas várias coisas sendo anunciadas. Você não viu o Halfling? Você não rolou bem se a gente já conheceu do Halfling? Beleza. Ah, vamos dar uma olhadinha na placa do que tá acontecendo. Eu me interessei na arquearia aqui, já agora de manhã. Arquearia é depois do almoço, não é? Pera aí. Não, tava cedo. Deixa eu abrir a placa de novo. Não, depois do almoço. Não, a arquearia tá das oito às onze. Tenho certeza. Pra mim tá das treze. Das treze às dezesseis. Qual placa você tá olhando, cara? Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Nossa, agora que eu vi a parra. Não, vai em laje, cara. Não tem que eu vou ser diferente. Agora eu vi. Cara, é ali. Ah, deve ser aquela parte ali. Não, beleza. Ah, vou ficar dando uma volta por aí. Ver o netinho, ver onde tá a turma da família. Vou apresentar pro barão. Você quer perguntar pras pessoas onde tá o barão? Isso. É, pode ser. Você tá aí. Você pega alguém no monte de nele e pergunta pra ela. Onde está o barão? Quem é essa pessoa? Essa carta de pessoas aleatórias é engraçado. Um Halfrey. Parece ser uma espécie de também emissário de alguma outra... Algum outro nobre importante que tá aí também. ou pra você. Ah, senhor... Como posso lhe chamar, senhor? Calil. Meu nome é Tenderos. Ele faz uma mistura assim, exagerada pra você. O barão informou aos convidados que ele apenas aparecerá ao público durante a última parte do combate da arena. Ele estará, durante esse dia, meditando e pedindo força aos deuses para que seu neto seja bem surrado. Ou alguma coisa assim. Entendi. Muito obrigado, Half. Pô, aproveita um pouquinho da festa. E, por fim, chega o Minotauro. Você vai chegando, Cassius. Tipo, você coloca um passo aí. As pessoas viram, olham pra trás assim. Foi um passo pesado. Você é uma pessoa pesada, né? Você é bem alto, bem grande, forte. Cusculoso, chifrudo. As pessoas... Olha só. Olham pra trás, assim. E te vem... Cara, sabe aquela sensação meio que... O que esse cara tá fazendo aqui, sabe? Ele já meio que abre esse caminho pra você porque você tá andando. Ele já meio que... Um início de... De temor e aquela vontade de ir pra cima, sabe? Mas eles acham que você é grande e forte. Eles têm medo. Aí você entra aí. As pessoas abrem espaço pra você. E você vê a placa, assim, completamente só pra você. E pro lado dela você vê o Ralf. Não tem mais ninguém aí. Tapar o Ralf e você vê o Ralf também. Aquele Ralf lá que... Tá de manhã ainda, né? Tá de manhã. Oito horas, oito e quinze, alguma coisa assim. Tá. Eu vou... Pro Ralf. É... Bom dia. Ele olha assim... Ah... Bom dia! Ah... Aqui teve a honra da visita de um binotauro? Ele tá meio assim... Nervoso, sabe? Ele tá vindo pra cima, assim. Vim pra cima. Ele é muito baixo pra mim, né? Cara, ele tá no seu joelho, assim. Sem zoar. É... Eu vim a pedido do barão pra o batizado. Ele olha... Você tem que ser um sacerdote de Tauron exposto em você, assim, em Vicente Faro? Tenho. Na parte da armadura e do escudo. Aí ele olha bem assim... Ah, o senhor deve ser um sacerdote de Tauron. É isso? Sim. Ah, então. O batizado vai começar às... Não lembro o horário, peraí. Ele aponta na placa, assim, né? Tem uma varinha, sabe? Aquela de... O professor de... Quando ele pega a varinha a ponta. O batizado vai começar às sete horas. Quando chegar às sete horas, o barão irá reunir todos os sacerdotes presentes. E também, nesse momento, ele dará a vocês a recompensa que foi permitida às igrejas de vocês. Pode aproveitar o festival como quiser, senhor. Você poderia me dizer onde fica o festival de culinária e a escalada, por favor? Aí ele vai falar, a escalada fica depois daquele rio ali. Você consegue dar duas horas altas ali no finalzinho? Então, lá. A culinária é aqui mais perto. Ele encontra aquelas mesas ali. Ali o pessoal serve comida e tal. Pode ir por lá. Fique à vontade. Eu faço meio uma... Abaixo assim a cabeça um pouco. Muito obrigado. E vou embora. O Ralf fica meio assim, intrigado. Poxa, eu não estou educado. Uau! Não sei se tem um desses. É, eu... Tá no meu lugar. O cara ganhou violenta. O povo pode vir pra cima, é melhor ser educado, né? Ah, eu estou prestando bastante atenção no meu redor com o Cent e tal, porque vai que alguém aparece com um sneak e... queira me bater, sei lá. Que isso, amigo? Beleza. O primeiro a agir agora é o Finn Silverwind. Enfim, você chegou demorando nos palcos aí. Esse palco aqui de cima, ele está vazio, tá vendo? Não tem ninguém aqui perto dele. Esse aqui perto da filha também está vazio. Mas, esse aqui de baixo, que tem um pequeno grupo de pessoas em volta, tem alguém cantando lá. Você quer esse? Você quer lá? Quer fazer o quê? Eu vou lá observar. É, gente. Então você vai andando até lá, você passa por uma pequena lojinha, né? E você chega aqui nesse palco e tem uma Halfling cantando aí uma musiquinha 2 com uma flauta dela. Você vê essa Halfling aqui. Ela tem uma flauta na mão e está lá e ela acabou de terminar a música dela, ela fez uma meia e as pessoas em volta parece que gostaram da música e estão lá batendo palma para ela, sabe? Eu vou ficar dando uma olhada antes no principal que vai apresentar. Tipo, estou nervoso para caralho, tá ligado? Eu tenho que representar, eu tenho que mostrar que eu sou alguma coisa, mas ainda estou me preparando, daqui a pouco eu vou. Deixa eu ver mais alguém. Ela sai assim da menoportação dela, né? Ela fala, agora teremos um outro senhor que quer cantar para vocês. Eu volto depois. As pessoas, continua, bis, bis, bis. Agradeço, agradeço por gostarem de minha música, mas eu preciso descansar um pouco, beber um pouco d'água, depois eu volto. Não se preocupe, senhores. Eu ficaria aqui o dia inteiro. É apenas as 8 da manhã ainda. Aí, ela desce, né? Encosta aqui atrás do palco e tem uma uma areazinha para as pessoas descansarem, as pessoas vão cantar e tal. Então, tem a água, um dá para sentar e tem um senhor lá que parece que está cuidando de tudo. Parece o organizador, essa mulher aqui. Nossa, imagina. E ela está aí. Parabéns pelo seu trabalho, senhorita Oma. Está aqui o pagamento prometido para você. Ela pega um saco de dinheiro assim, bastante furrado e entrega para ela. Pô, é o que eu preciso. Não, tipo, eu vou lá sentar lá do lado ver o pessoal que está de boa ali. Você vai falar com a Oma ou vai ficar só assistindo mesmo? Por enquanto, eu vou assistir. Depois, eu vou conversar com ela. Beleza. E você vê, passa uns dois, três bardos diferentes cantando e tal. Tipo, um canta mesmo, música ali, ele canta uma música sobre o barão e seus feitos quando era jovem. O outro, ele pega um tambor e fica tocando. Eles são mais recebidos, a pessoa gosta deles, mas ainda se compara àquela Halfling, que parece que foi assim, um estudo, sabe? Ela foi muito melhor que as outras pessoas, aparentemente. Tem ninguém. Não, eu vou lá falar com ela. Beleza. Arsene, você vai até a prova de escalada, né? Isso, fui dar uma passada lá. Você vai pra lá também depois ou, marinês? Vou. Beleza, então eu vou fazer vocês dois juntos, beleza? Beleza. mas eu vou ver ali onde eu posso deixar as coisas. Você vai ser rápido ou vai ser demorada essa parte toda? Você vai fazer outra coisa? Não, só ia tentar roubar mesmo. Então vai ser demorada. Então vai ser demorada. Não, então faz o seguinte, eu vou lá primeiro na escalada e depois eu vou pra lá, então, sem problema. Beleza, então eu vou te gerir juntos isso aqui. Bem, Michio. Então você estava indo até o estábulo aqui em cima, né? Você passou perto dessa alimentação, a gente tinha um monte de reunida comendo, né? Aqui. Você passou a partir de uma parte que tinha lojinhas aqui, tinha um barco pra tocando e tal. Você chegou aí no estábulo. O estábulo? Cadê o estábulo? Tá aqui. Você está aqui. Como que é burro em inglês? É... Don't Kay. Don't Kay. Obrigado. A música que ele coloca é de estábulo. Que porra é essa? Eu não estou vendo. Isso é o burrinho do estábulo. Isso é o burrinho? E você chega aqui no estábulo, né? Tipo, tem um monte de cavalo, você pode ver aqui, né? Tipo, cada uma das suas baias. E tipo, deixa a gente de feno no chão pra tentar disfarçar o cheiro muito forte, muito suportante de strume que tem aqui, sabe? O cavalo caga pra caralho, fede pra caralho. E aquele cheiro tá subindo assim, né? Tipo, o tesouro estábulo e seu nariz muda completamente. Sabe? Você dá aquele sucesso forte de esterco mesmo, né? E você percebe, além dos cavalos aqui nas suas baias, né? Duas criaturas diferentes. Uma delas é essa criatura aqui. Tipo, é uma estrutura de pássaro com boi, sabe? É uma criatura estranha. Não sei se você conhece o que é. É um trobo. É um pássaro-boi. Pássaro-boi aqui. Eu gostei do nome dele. Abelardo? Abelardo. Dá o nome. E, mais aqui atrás, você vê um cavalo. Cara, o cavalo mais lindo que você viu na sua vida, assim, sabe? Desparado. Sabe aquele garanhão alto, aquele pelo lustroso, cabelos alvente, como esse sabe shampoo, sabe? É um cavalo alto. Realmente, um espogênio. Pássaro. Pássaro. Peraí. Ele parece ser assim, magnífico. Você chega aí, e tem esse senhor aqui, que parece ser o administrador do estábulo. Pois não? Eu posso ajudá-lo? Ele olha pra você, se acha estranho, saco, a sua culpa, toda esparatose e tal. Eu já começo a falar com ele com... Eu gesticulo bastante, assim, sabe? E sempre me colocando de uma maneira que a luz chogue a minha sombra no lugar mais escondido, né? Ah, olá! Bom dia, bom dia! Eu trouxe aqui o meu fiel companheiro que carrega todas as coisas pra mim, e eu gostaria de deixá-lo aqui, se possível. Mas é claro, temos algumas vaias vagas, pode deixá-lo onde você quiser. Existe algum tipo de pagamento que precisa ser feito pra mantê-los aqui? Não, não. Vai ser apenas pelo dia de hoje, certo? Ah, sim, claro. Eu agradeço muito, então, a generosidade do do Barão, acredito que seja o Barão. Sim, sim, ele está disponibilizando o local para o Barão. Oh! Oh! Eu acho que o meu companheiro parece animado. Acho que ele está gostando do lugar. Ah, os cavalos gostam daqui. Cuidado com aquele animal ali, ele é pro Trobo. Ele é um pouco arisco. Você vê o Trobo se escando, assim, sabe? Um feno. Eu não sei o que barulho que o Trobo faz, cara. Eu não faço a menor ideia. Então, ele está fazendo o barulho que o Trobo faz, amou! Eu não sei. Arisco ali. O Peter coloca o seu burrinho aqui em uma das das baias, né? E ele te entrega um papelzinho com o número da baia dele. Está aqui. Você tem que buscar até amanhã de manhã. pode deixar ele aí recuperar meu companheiro no horário correto. Bem, fique à vontade, senhor. Se quiser comprar o cavalo, ele aponta para os cavalos ali. Estamos vendendo. Já estou satisfeito com o meu companheiro. Mas muito obrigado pela oferta. Bem, fique à vontade. E eu vou, então, me dirigir agora à competição de culinária. Beleza. Então, voltamos aqui para o festival. turn order. Beleza. Agora é a competição de escalada. Bocai, só uma coisa. Eu não estou conseguindo fechar a imagem da mulherzinha. Deleta ela. Ela é meio token, ela não é imagem. Ela é uma carta, não é uma imagem. Beleza. Beleza. Cara, esse local aqui da escalada vocês podem ver que é basicamente um pequeno pedaço da clareira que é um pouco mais aberto aqui, né? E no meio dela tem duas árvores muito altas. São árvores de ouro. Muito altas mesmo, assim, sabe? Bem mais altas as árvores ao redor delas. E elas parecem ser gêmeas. Parece ser Ctrl-C, Ctrl-V uma da outra. São idênticas. Tipo, a parte de baixo delas tem alguns galhos a mais. Parece que tem várias posições que você colocar a mão para escalar. Enquanto na parte de cima delas é mais lisa, mais áspero, sabe? Não tem tanto local para você conseguir se segurar na hora de escalar. E tem um pequeno grupo de pessoas aqui esperando começar a prova e tem uma galera que está aí para competir. Vamos colocar eles aqui. Então, vocês estão vendo mais ou menos isso aqui? Tipo, as árvores de emas aqui. atrás tem continua a floresta, né? E tem uma galera que vai competir aqui. Deixa eu colocar vocês aqui. Um é o Arsene, que é a Maris, que não vai competir, mas está aqui para supervisionar as coisas. E a outra que está aqui também é a Kinako, que é a ninja de vocês. Bem, vocês veem aqui no meio das pessoas um jovem garoto de verde, todo sujo, de barro na mão, assim. Tipo, aquele garoto que gosta de escalar coisa, aquele garoto de rua mesmo, que gosta de ficar fazendo esse tipo de coisa. Uma garota tão suja quanto ele, sabe? Tudo rasgado, as calças e tal. Parece que adora escalar, adora pular coisas, que é essa garota aqui. E fora isso, você vê uma moça com uma roupa toda chic, assim, sabe? Tipo, impecável. Parece que ela lavou e passou hoje a roupa. Linda a roupa dela. E tem um osso que assim que você chega a Marinês, ele já olha e está na piscadinha, assim. Deus quis que não vi. Fora isso, vocês veem essa mulher aqui, que é a pessoa mais alta aí, sem nenhuma dúvida. Uma meia-orc, toda cheia de cicatrizes, meio com cara de mal, assim, está encostada numa árvore. Fora ela, tem uma humana também. Tipo, bem mais amistosa do que a Orc e está lá sentada noutra árvore, meio que colocando a faca no dedo dela, se brincando de furar o freco do dedo. Mas ela parece amistosa. E vocês estão aí, vocês quatro. Você vê chegando uma mulher gato, Arsens, a mulher gata que nunca teve uma mulher gata na sua vida antes. Na verdade, eu ando, eu ando, eu ando meio stealth, então estou cobrindo. Você está disfarçada? Falam desgaz, falam desgaz aí pra mim. Primeiro rol do jogo. Desgaz. Desgaz. Ela está disfarçada. Ah, tá. Não, eu estava andando em stealth, porque não tem desgaz. Eu estava meio escondida, e as pessoas te verem. Estelfa também ninguém te vê. Então, mas eu estava andando meio... Então, para as pessoas não notarem que você... Se rola desgaz, pode não ser um monte de sarse, mas algumas pessoas não percebem. É isso. 14. Beleza. Não foi tão baixo o rol, na verdade. O Arsens... Arsens, você percebeu alguma coisa de... diferente nela? Parece que ela está falando alguma coisa na cabeça dela. Basicamente. A Levant percebeu. É uma tiara. Bem, assim que você chegou, esse cara aqui, de branco, de azul, ele vai até você e fala assim, bom dia, gatinha. Está vendo eu participar? Nossa, que indireto. Eu dou um suspiro, assim, né? Tá, eu chego meio perto dele, assim, enfim, sim, você, não sei o que lá. Eu também vi, eu sou muito bom em escalar coisas. E a senhorita é boa em me escalar? Sou? Quer apostar alguma coisa? Que tal um beijo? Não, obrigada. Esse é o passo. Eu sou prometida. Uma pena. Todas as senhoras ali já me cometeram um beijo, menos ela. Ele aponta para a horta. Eu não pedi para ela. Você devia ter pedido, eu acho. Ah, eu tenho medo de beijá-la. Vai que ela vai morrer na minha boca. Não gosto de homens medrosos. Me afasto dele. Beleza. Você vai querer interagir com alguma das pessoas aí? Fael ou Kinnat? Não, eu só estou te ensinando. Tipo, eu encostei naquela rocha ali que está ali atrás e, tipo, eu estou meio que acompanhando o vento. Eu sei que não tem nada acontecendo por enquanto. Provavelmente a escalada deve ser o primeiro. Estou basicamente, tipo, vendo quem vai querer participar e assistindo para ver se vai acontecer alguma coisa, se alguém vai precisar de ajuda ou algo assim. Eu não sou um paladino, eu não sou um clérigo de lenda. Nada do tipo. Eu estou um pouco me importando se eles vão se machucar, quebrar pescoço, coisas do tipo, mas eu estou assistindo. A Seluane, que é essa humana aí, vai até você. Ei, garoto! Você é a velha, né? Os 28 anos. Ei, senhor! Caralho. Posso ajudar? Você vai escalar com as mãos todas assim, olha as pessoas de fachadas, como elas normalmente são. Não, eu estou aqui para assistir a prova. Mas você parece que vai escalar, certo? Sim, eu vou. Ela dá uma espelissada assim, ver os logamentos correndo assim. Boa sorte. Bem, meu nome é Seluane, ela estende a mão assim. Olha as pessoas de fachadas, ela pega a mão de volta. não tem uma boa ideia de dar as mãos para você, vai que se machuca, né? Qual o seu nome? Meu nome é Arsene. Bem, prazer, senhor Arsene. Precisa de alguma coisa? Só conta comigo, ela dá uma continência para você assim. Ok, eu meio que tentando imaginar o que diabos ela poderia me oferecer, mas... Ok, só sendo com as mãos em fachadas. E tipo, e começa, né, passa um tempo aí até que chega, aparentemente, o cara que vai organizar a competição e ele fala, bom dia, quem é isso aqui para competir? Vem até aqui. Aí, toda essa galera aí no meio se reúne. Já deu horário da competição? Já deu, nove horas. O pessoal vai querer competir? Eu vou. Eu não. Não tem montanha. Vocês não vão. Tem árvore também, tem nada. Beleza. Você não escalava uns cactos lá, não? Não é uma boa ideia. Você não me entende. Beleza. Tem algum organizador de evento aqui, Caio? Tipo, alguém que está cuidando da prova em si? Tem, é um homem do barão. É esse homem aqui. Beleza. É um soldado, sabe? Eu sou a pessoa por organizar a prova. Ok. Bem, vou explicar como funciona a prova para vocês. Basicamente, você tem que escalar, vocês vão surgir em dois grupos, duas pessoas diferentes de cada lado e cada uma das pessoas tem que escalar a árvore até o final. Quem vencer a chegar lá em cima primeiro dos dois é que vai se for na próxima etapa. e basicamente quem for que fosse que era para a próxima etapa corre de novo contra eles e o vencedor até o último chegar a vez. Entenderam? Não? Parece meio ruim explicar as coisas. Eu só acendo a cabeça. o gravo, não entendi porcaria nenhuma. Explique melhor. Falando em gravo, as pessoas dão um pulo para o lado. Ok, funciona assim. A gente vai separar vocês em dois grupos. Metade vai subir uma árvore, metade na outra um de cada vez. O primeiro que chegar dessa dupla é classificado para a segunda etapa. Depois, as pessoas que são classificadas para a segunda etapa se dividem em grupos de dois e vão novamente escalando. O primeiro que chegar é classificado até o último hostar. Entendeu agora? Agora eu entendi. Bem, eu tenho isso então em grupos de dois. Por favor, por favor. Vou ficar aqui mesmo para a Oscar. E se dividem aqui em grupos de dois. A mulher, a moça Chica não vai participar, ela está se torcendo. E estão os três aí. Beleza. A primeira subir deles é a essa mulher aqui, a Seluane, aquela ladina. E o primeiro de vocês é o galante, basicamente. Então, cara, vamos lá. Vamos falar climb com ela. Deixa eu pegar aqui a fechadela. Seluane. Ô, Caio, subo 20 feet, hein? Você vai subir assim dessa maneira extraordinária para as pessoas verem como você vai fazer? Porque, tipo, ninguém sobe isso na vida real. só o que é tipo o que é tipo para você. Vamos separar. Eu sei o que está em jogo aqui para ganhar. Ah, o cara falou. Eu não falei o que é, mas o cara falou. Espera aí. E ele fala, o vencedor desta competição levará 250 peças de ouro. as pessoas o que se importa em ser como os outros. É, eu vou fazer um pequeno esforço, sim. Como assim? Não entendi. Você vai... Não, eu vou... Pô, 250 peota, pressão de dinheiro, né? É melhor que roubar o povo. Então, você vai... Roubando de maneira justa. Estou roubando de maneira justa. Estou usando a minha vantagem. É. Beleza, tipo um para-atleta competindo contra um atleta olímpico normal, basicamente. Depois eu jogo um bluff aí, pronto. Beleza. Então, primeiro eu competi o Seluane, primeiro é o Galante. Então, vamos pegar quantas a galera atende... Ah, pacaria. Cadê? Seluane. Eu tenho que pegar os dois aqui. Galante, 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 Galante. Beleza. Então, o Galante. Eu vou rolar uns quatro testes de carne para ele já de uma vez, assim, a gente vê se ele passa ou não. E eu rolo uns quatro testes para ela também. Então, ele. Beleza. Caralho. Beleza. Então, cara, eles começam a subir aqui. Tipo, eles começam muito rápido os dois escalando, pulando, tudo que eles podem, sabe, para cima da árvore. Eles vão bastante rápido. Eles sobem os primeiros 15 passos. sobem mais 15 pés, né, mais ou menos 5 metros aí. Aí, cara, quando eles vão passar para o próximo estágio, o cara, tipo, se pega mal, assim, não consegue escalar direito, ele dá uma balançada, não consegue avançar. a Seluane, vindo que o cara está quase caindo, ela tenta dar um pulo para cima, mas, cara, ela quase cai, assim, por pouco, ela não quer chegar no galho, está balançando, assim, sabe, uah. Nesse momento, quando ela faz isso, as pessoas estão todas alvoraçadas, assim, acontecendo, né, que ela está pendurada, assim, por uma mão, no galho. E, o cara, volta a subir, consegue subir as 15 pés, e ela pesa naquele galho, assim, ela pode, ela vai dar um pulo de novo para cima, uma cambalhota para cima para pegar a dianteira, mas, nisso, cara, ela escapa da árvore e ela cai no chão e tudo. Paf! Ai. Eu estou me arrependendo de participar disso. Cara, ela cai, assim, você vai lá cair em pé. Quando o pé dela toca o chão, cara, você vê, clac, o osso dela deslocando, assim, e no joelho, clac. Tinha um pacto com todo o osso, assim, e ela já cai no chão e já tomba para trás. Gritando, aaaaaaah! Enquanto isso, o galhante olha para baixo e me tonteado, assim, o que está acontecendo e continua subindo, assim, meio com medo, ele rola um 20, cara. E ele olha para baixo, assim, meu Deus, ele tem que chegar em cima logo. E ele, meio que, sabe, liga, liga a segunda marcha e vai subindo até em cima e está lá em cima no topo. Cheguei! Cheguei! E a moça aqui embaixo com a perna doacerada, assim. Tá, tipo, eu já estou com aquela que bosta, né? Já vai discutir o meu trabalho hoje. Eu chego perto dela, tipo, eu não sou um pode, eu não sou um carregue de lema, mas foda-se, eu estou indo. Cara, a lana está enxergando, ela está chorando, saindo lá, pegando o pé, tentando colocar no lugar, sabe? Tem alguém responsável aqui, cara? Tipo, alguém responsável por essa área? Aquele cara lá. Algum curandeiro, alguma coisa? Tipo, alguém responsável para alguém se machucar esse daqui. O curandeiro, aparentemente, é você. Por que eu vim aqui, caralho? Então, se eu estava aqui, o pessoal foi embora. Mas engraçado, é o cara falando de contar o meu trabalho, mas esse é o seu trabalho. Não, eu fui contratado para cuidar da arena, cara. Eu preciso guardar meus poderes para lá. Você sabe quem é mais curandeiro, você pode ir atrás de um deles, se você quiser. Não, vai, vamos lá, vamos lá. Primeira boa sonda de estrelinha, velho. Eu encosto nela devagar e peço umas preces, tipo, falando palavras que nem eu entendo às vezes, mas que funcionam. E eu encosto nela e, tipo, curio Lightroom. Tipo, vocês, vocês vêm abrindo aquela, aquele raio de luz do céu, passando pelas copas das árvores, chegando nele, começa a brilhar a mão dele, e ele toca nela. Ao tocar nela, a perna dela entra no lugar de novo, tem barulho, assim, desagradável, meio molhado, assim, pfff. E eu já dou aquele crack, já, que tipo, eu tomo dano. Tá regenerando. Sua mão queima, nossa. Vocês, tá bem? Obrigado, obrigado, senhor Arsson, minha perna, muito obrigado. Ela vai, ela vai, ela tá lancando, ainda tá com dor, ainda, mas já passou a, o ferimento. Muito obrigado. Sente-se aqui, eu vou cuidar da sua perna. Eu curei o ferimento tão mais grave, mas você ainda precisa de alguns cuidados. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer uns testes de heal pra tacar umas bandagens, umas coisas assim. Mas você tá aí cuidando da perna dela, né? Quando aquele cara lá fala, muito bem, próximo, garoto de verde, vai até aqui a árvore. Eu só falo, tipo, antes dele falar, antes deles pensarem sobre isso, tu fala, ó, se cuidem aí, porque magia não é infinita, tá? A vontade dos deuses tem limite. É o garoto de verde versus a Marinese. Beleza, Marinese, pode nos falar quatro climbs logo de uma vez? Nossa. Você só não conseguiu sair do lugar. Conseguiu andar? Não conseguiu. Ah, você tá em climb de speed, né? Já tá contando ou já tá? O club stand dá muito. Dá mais oito no momento. Mas já tá contando aí ou falta contar? Se falta contar, ela passou. Ela pode dar take ten, basicamente. Ah, então ela passa. Você vai com tudo pra cima, Marinese? Você se preocupar com as pessoas? O que elas vão achar de você? Ou você só vai disfarçada? Não, eu vou dar uma disfarçada. Então rola um bluff pra gente aí. Ela vai dar três turnos de vantagem pro cara. Qual um bluff aí pra gente? Já foi, 22. Já foi? Cara, o garoto é bom de subir. Ele consegue escalar bem aqui, consegue escalar bem aqui. Tipo, aqui ele dá uma balançada, mas ele segue muito rápido até. Mas cara, a Marinese, cara, ela pula na árvore, com as patas dela, ela vai subindo, ela olha em volta, percebe que ela tá, talvez, fazendo algo que ela não deveria. a pessoa não sabe, não tem como competir com ela nisso. tenta escalar assim, normal, ela dá uma desbalançada. Ela é muito rápida, ela é muito rápida, não tem como competir com ela nisso. E você chega lá na frente, o gato não sabe descer de árvore, tá? Eu vou ficar lá em cima, tipo, miando. Mas vai ficar lá em cima. É, eu vou ficar, tipo, que nem a Catarina em cima da geladeira, miando loucamente. E você venceu, primeiro campeonato, não teve muito segredo, e vai no final a garota ruiva com a Ralph York. Eu desço meio devagar, tá? Porque realmente, descer não é meu forte. Eu sei subir. Descer é outra coisa. Cara, ninguém notou a sua, a sua peripécia. Aparentemente o pessoal tava preocupado com a mulher ali que quebrou a perna e tal, e você foi tranquilo. A Orc, vamos ver como ela vai, ela vai, ela tem sete de slime. A Orc perde. Tipo, a Orc, ela começa a escalar assim, cara, ela dá uma errada, que eu não consigo passar do local direito, sabe? Não consigo segurar na área direito, porque a garota vai subindo. Esses NPCs com Tolkien só decepcionando. E a garota ruiva chega lá em cima, aaaah, venci, venci, tipo, cara, de primeira, ela levou uma jogada. Ela foi muito bem. Aí a Ralph York fica meio puta, a maldita. O cara chega bem, nós temos três pessoas aqui para competir. Bem, vamos ver como fará isso. Cada um rola um de seis aí pra mim. Ele falou isso no jogo? É, ele dá um dado pra vocês. Gira. Cinco. Acho que vai ser você. Beleza, Marinês. Você passou, tipo, você vai estar fora dessa disputa. Vamos ver os dois, a Ralph York vai ser o nosso garante e quem vencer te enfrenta, basicamente. Vamos lá. se eu tirar mais um de novo, eu desisto dessa merda. Cara, eles demoram pra subir, eles vão enrolando pra caramba, assim, quando estão, eles são muito dificuldades de subir dessa vez, sabe? Estão muito dificuldades, eles vão se baranhando aqui e tal, até que nesse ponto aqui a garota cai também. ah, não! eu não vou conseguir, mas, tipo, eu não quero gastar cura, eu consigo pegar ela, alguém consegue pegar ela, alguém consegue ficar embaixo das árvores pra se alguém cair. Eu passo pra pegar ela e roubar ela enquanto ela cai? Se você quiser pegar ela, você vai me refletir. Olha, isso que eu chamo de oportunista, meu cus também. Eu vou tentar só porque é zoado. A classe dela não é ninja, não é ladina, a classe dela é político. Não, velho, eu pego minha igreja pra roubar dinheiro dos outros, velho. É, ele é pior, ele é pior. Olha, cuidado, você vai ficar enchendo de dinheiro dos bolsos aí, ela vai limpar tudo, cara. Rola reflexos. Pode rolar reflexos. Fim. Beleza. Então, tô incorrendo pra cá rápido e ela cai, você segura ela. Você tomou seis de dano, Marionese. Ai, desgraça. Morrou o palco. Não sabia que eu tomava o dano dela, eu tô morrendo. E, cara, se não fosse isso, ela teria tomado onze de dano, ela tem seis de vida, ela teria, obviamente, morrido. Isso, o Amiga Lanx consegue chegar até aqui em cima e vence esse duelo. Bem, enquanto você tá vendo a situação das duas muito chocadas, Arsene, você tá vendo chegando uma pessoa aí. Desculpe, me desculpe, estou atrasado, me desculpe. Eu olho assim pra você, faz uma cumprimento assim, me desculpe, me desculpe, senhora Arsene. Não vai acontecer de novo, eu desjuro pra você, me desculpe. Não se preocupe, quem é você? Você me conhece, nós estivemos aqui ontem. Ah, é, desculpa, é meu primeiro dia. Eu tô nervoso. Não, tudo bem, esses dois aqui acabaram de cair, se puder cuidar deles, eu cuidei da garota aqui. Nossa, eu aqui conversando com você, eles machucados, ai, Helena, minha Helena, me perdoe, Helena. Ela vai correndo, eu caio. Oi? Eu posso tentar roubar a menina mesmo? Rola. Depois eu jogo um blush, tipo, ai, peguei sem querer, colega, desculpe. Rola o It's like, aí. Doze. Deixa eu ver, se eu for a menininha. Ela tava caindo, pô. Cara, ela tá com dor, nem presta atenção. nem se tocou disso. Você conseguiu pegar duas peças de ouro no bolso dela. Uff. Eu fico bem chateada. Você devolve, né? Você precisa mais disso que eu. É, eu vou falar, nossa, olha, você deixou cair. Minha heroína, além de salvar da queda, ainda devolve meu dinheiro. Minha heroína. E a clérigo de Lena vem até para nós aqui. Lena, por favor, Curious, desculpa por minha incompetência, Lena, desculpe, por favor, Lena, Curious. E ela, chamando uma radia de luz assim, muito forte. E vocês curam oito de dano. Todo mundo aí em volta. se ela continuar assim, a gente pode bater no clérigo de Lena, porque ela é bem chata. Odessa, que podem. Ela que só pode bater de volta, é o contrário. Melhor ainda. e o cara fala. Bem, vamos então para a prova final agora. Desce o galante e vem até você. Então, nossa posse ainda está de pé, senhorita? Não, obrigada. Tenho certeza? Marinês, aceita. E aposta para ele beijar a Ork. Eu aposto com você. Então, se eu vencer, você me deve um beijinho. E se você vencer, o que acontece? Escreve alguma coisa para você beijar a Ork. Ele olha para a Ork assim, ele olha, eu já venci muita gente que está pensando assim, hum, eu tenho que ir beijar essa garota estranhamente bela, mas tem a Ork ali, hum, vou arriscar. Ok, então, feito. Ele se enviando para você assim. Ai, meu Deus, só falta tirar um monte de um. Cara, Marinês, não tem como você errar, não tem como você perder a prova. Você vai descer do que ele, você tem que rolar bluff para nem notar que você está trapaceando só. Eu não estou trapaceando, que palhaçada é essa aí. Só rolar um bluff para ver se ninguém percebe. desce. Dezessete. Arsene, você nota que a essa garota aí peculiar que tem alguma coisa estranha na cabeça dela que você percebeu antes, ela está escalando de um jeito muito estranho, sabe? Como se fosse, tipo, não é nenhum esforço para ela fazer isso, sabe? Ela escala, assim, com facilidade felina, por assim dizer. O quão estranho deu para perceber, tipo, é muito mais do que uma humana faria, é isso? Muito mais do que uma humana faria, ela parece que você tem que disfarçar isso, sabe? Beleza. Basicamente. Sem problema, eu não sou o juiz da prova. Você não vai interferir, vai deixar isso acontecer de boa. Eu não sou o Leo. Beleza. Cara, a Marinês, ela até brinca com o cara, né, aqui na arca. O cara está quase chegando, assim, está quase, está quase, ela dá um charge assim lá para cima. Cara, tipo, não tem como competir. O game com time speed é absurdo com a vida escalada. E o cara, ela vence, né? E assim que ela vence, as pessoas começam lá a comemorar. Mulher gato, mulher gato, mulher gato, mulher gato, mulher gato não. Estou falando a mesma coisa. Aí, você desce novamente, né? E aquele cara lá que era o trepartido, ele vem aqui e te entrega aqui, senhorita, o prêmio prometido. 150 peças de ouro por a sua habilidade escalada. Então, ele entrega um saco pesado para você de ouro e você anota aí. 15 de VP. Ele premei o segundo colocado, premei também, ou premeia, tá certo isso? Premia, premia o terceiro colocado, também com quantias de dinheiro menores. E aí, tipo, você venceu o desafio aí. E, você vai falar com ela, Arsene, sobre o que você percebeu? Ou não? Não vai nem... Não, não me importa. Na verdade, tipo, eu já conheci várias pessoas estranhas e, bom, ela deve ter os motivos delas de estar aqui, eu não vou interferir. bem, o carinha que perdeu, ele pegou o dinheiro dele e está tentando fugir, sabe? Eu vou lá, eu vou lá, para aí. Eu seguro ele pelo celularinho. O que quer de mim, senhorita? Nossa aposta, ou o seu, o beijo ou o seu dinheiro? Olha, é melhor do que o beijo para a sua vida. Ele olha para o dinheiro, ele olha para a Kinako, ó, auto-baste para ele beijar a Ork. Pode enrolar aí no chat. É um traque, você perguntou do dado? Auto-baste para ele beijar a Ork. Se ele errar, ele dá o dinheiro para a Kinako foge, ou se ele vencer, ele vai beijar a Ork. Auto-baste para ele beijar a Ork. Decidam aí. Ele vai tentar, eu acho. Para quem não sabe como funciona isso, acho que nunca, só que está vendo a gente a primeira vez, é só digitar alto ou baixo no chat, igual o Felizberto fez aqui agora. Então, o Felizberto pediu alto, mas rolou um 18 no The 100, então foi baixo. ou seja, ele não venceu. Nesse caso, ele olha assim, é mais fácil conseguir um dinheiro novamente do que estragar esse meu rostinho lindo que toca a mão e o seu e o seu. Ele te entrega o dinheiro e o resultado até. Quanto que é o dinheiro aí? 125 GP. Oh, já estou bem aqui, hein? Olha pelo lado bom, ela não vai mais poder roubar ninguém porque ela não consegue nem mais descarregar o Ork que ela tem. pior que roubar e não conseguir carregar. É foda, cara, hein? Ah, eu sou humilde. Eu só carrego aquilo que eu consigo. Vocês que estão vendo pelo lado do errado. É, vai fazer amizade com o cara que tem um burrinho, aí vocês estão fodidos. O próximo. Ela foge com o burrinho. O próximo é o Caio. O que você fará, Ricardo? É o... Eu estou andando para o evento, ver as festividades, esperar um pouquinho de comida, saber como que é. Beleza, você vai passar... Vou dar uma volta por aí, basicamente. Ricardo, me rola um D4, por favor. Ok. Me conta aleatório. Dois. Dois. Então, você está passando aí por aqui, dando uma volta e tal. Você está mais ou menos na região aqui. Você está dando uma volta para o local. Dando uma olhada em todas as salas, sabe, o que tem e tal. Você vê um grupo de três pessoas, mais ou menos, meio que cercando, parece que ser uma pessoa mais baixinha, mais fraquinho, e falando assim, o que foi? Você derrubou essa porcaria e você não ia barraca? Tem uma barraca ali onde ele estava tomando as coisas dele, Tipo, ela está suja. Alguém roubou alguma coisa, água, alguma coisa ali. Vai pagar a cara por isso. Eu sei que ele é suro. Eu vou tentar entrar na frente do menino. Ou, sei lá, do Halfling. Você entra aí na frente ou é quem que é a outra pessoa? Eu jogo um cara grandão, né? Não, não é esse cara. Não tem para que isso. Foi sem querer. Esse cara aqui é um... Entrando na frente. Ele olha assim, vai se prometer no meu chamado. Quer comprar um pouquinho com a gente? Eles estão com um punho encerrado para você, assim. Eu tenho certeza que você não vai não vai querer fazer isso. Afinal, isso é aqui um evento comemorativo. não tem por que você querer briga. Ele está olhando assim. Esse cara aqui acabou de sujar a minha tenda. Meu lençol foi sujo. Meu colchão foi sujo. Vou dormir aonde agora? Tem outras camas por lá? Tem várias cabanas aí, mas elas já foram pegas por alguém, sabe? Basicamente. Com certeza há várias cabanas por aí. Você pode muito bem encontrar outra. Rolando? Eu tenho de como? Pelo menos isso eu tenho bom. Bom, eu tenho não quer dizer que vai ser rolado bom, né? Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, ele coloca o dedo assim no seu peito, ou você some daqui, ou a gente vai acabar com a sua raça junto com a dele. Acho que você não faria isso perante a Asgard. Você tira o seu rolo e símbolo, o que você faz? É, você tira a massa que você é Asgard. Como se fosse. Isso foi o Intimidate então, é isso? É, praticamente. Tenta, quem sabe você consegue. É. Foi melhor. Ele olha assim pra você, agora ele reconhece que você tá, cara, tipo, olha pra você. Você tá todo fachado, coberto e tal. Agora que ele se dá conta. Ele é alguma coisa de Asgard. Ele olha pra você, seu arco nas costas. Só cimitarra na bainha. Ele com a faquinha na... Ele olha pro cimitarra, tem uma faquinha só. Ah, sabe o que eu não é, né, meu parça? Eu tenho certeza que ele não fez por querer. Claro, com certeza. Olha a cara dele. O cara tá lá, colhido assim. Eu vou levar o moleque daqui. Tome mais cuidado da próxima vez. Tem todo mundo lá. Tá bom. Boa sorte pro senhor. Ele olha assim. Ele é assustado. Bom, eu vou tirar o moleque dali. Bom, vamos cuidar da vida. Só vou ficar meio de olho pro moleque. Vai que ele é meio destabanado, né? Me ajuda de novo. Muito, muito obrigado, senhor. Muito obrigado por me salvar. Eles iam acabar comigo. Ele olha pro cara assim. Olha como ele... Com medo assim. Tome mais cuidado da próxima vez. Não é todo mundo que aceita uma boa conversa. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Beleza. Ah... Cassius. E eu? Você está indo aí pra culinária, né? É. O mesmo lugar que o Kishu tá indo também, né, Stefan? Isso. Beleza. Então, vocês chegam no que parece ser uma grande praça de alimentação. Deixa eu colocar aqui vocês dois. O Kishu que tá vindo aqui do... Dessa direção aqui. Mais ou menos do Nordeste. E aqui embaixo o Minotauro que tá vindo mais ou menos do Oeste. Olha... É basicamente várias mesas aí pra as pessoas sentarem. Você sabe, elas não estão todas cheias ainda porque é meio cedo ainda pra provocação. Tem algumas barraquinhas em alguns pontos vendendo comida. Aqui, aqui e aqui. E aqui, no topo, tem um tablado maior. Onde tem uma mesa bastante mais imponente e posta que umas cadeiras altas. Tipo, parece a mesa do senhor onde vai ser sentado o barão eventualmente. Quando foi comer. E lá, são sentados três pessoas. E você vê do outro lado, Kishu. O Minotauro. E eu acho que o Minotauro talvez te nota também. Que é uma pessoa bastante, tipo, colorida, né? Que é uma vistona da galera. Sabe aqueles anime, todo mundo meio preto e branco, sem muito detalhe. Aí tem aquele cara todo colorido, cabelo diferente, roupa estilosa. É mais ou menos isso que ele percebe. Eu olho assim, né? Tipo... Nossa, que impressionante. Um Minotauro vindo aqui. Barão mesmo, uma pessoa muito importante. Eu olho pra ele e fico meio... Que porra é essa? Tipo, as pessoas estão conseguindo comidas aqui. Estitutes, né? Tem três vendedores principais aqui. Essa mulher aqui. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver essa imagem. Culinária. Essa mulher aqui. Aqui embaixo. Que parece ser uma mulher, assim, bastante dona de casa, estilão, sabe? Ela meio que cozinheira tradicional de algum nobre. E tá servindo comida super normais, sabe? Tipo, uns bolinhos. Algumas tortas. Nada muito espalha pra todo. Aqui... Tem um rafling. Que tá vendendo... Que parece ser... Gorade. Pra quem não sabe, Gorade é chocolate aqui em Arton. Basicamente. Ele tá vendendo um monte de coisa de chocolate. Então, barras de Gorade. Tortas de Gorade. Bolos de Gorade. Frango ou molho de Gorade. Tá vendendo essas coisas. Que as pessoas comerem. E... Aqui em cima... Tem alguém que talvez você conheça, Akishu. Se você conheça ele. O nome dele é Kasato Yurinami. E ele é... Ele é um dos filhos de uma família de cozinheiros lá de Itamura. Que tem um restaurante de Itamura. E ele tá vendendo comida oriental basicamente. Vendendo sushi, sashimi, alguns yakisobas da vida. Bolinho de arroz. Bolinho de feijão. E pra aí vai, sabe? Ele tá vendendo as coisas deles aí. E tem uma galera aqui em cima. Que parecem ser os juízes. Da competição de culinária. Que ainda não começou. Vai começar daqui a pouco. Ah, vai ter competição de culinária também? Vai. A pessoa que eu conheço ali. Eu posso fazer chá? Você pode tentar. Eu pensei que fosse sua barraquinha. Eu só não sei se ao mesmo tempo. Mas pode participar assim. Não, tem competição de culinária também. Tudo tem competição aqui. Tudo. É um lugar muito competitivo. Beleza. Você chega até o lugar do teu time, né? E ele tá lá entregando um bentô pro senhor. Hai! Aqui senhor! Koma! Vai gostar, sabe gostar! Te garanto! Ele vira pra você. Kishu! O que faz aqui? Olá! Kishu Nissa! Como é que... Como vai Kasato? Ah! Minha família me mandou aqui pra vender comida. E participar do concurso. E você? O que faz aqui? Ah... Eu... Eu estou viajando. Eu quis conhecer o... Barão. Afinal de contas, ele também foi um desbravador da tormenta, não é? Ah! Sim! Barão parece ser alguém importante, né? Exatamente. Então, preciso conhecê-lo. Preciso falar com ele. Ah... Essa pessoa é tão ilustre. O Kasato dá uma cruzada atrás da orelha assim... Ah no... Kishu-san! Ah... Tá vendo? Aquela senhora ali? Ele aponta pra essa mulher aqui. Qual dela? Ah... Acho que ela não gostar de comida de... Tamura. É... Por que... Por que pensa assim? Ah... No... Eu levei um juji pra ela no começo do dia pra tentar... Sabe como é, né? Né? Dar uma... Peliculada assim. Pra tentar ganhar amizade aos juízes, né? Mas ela não... Ela não... Não... Não satisfeita com a comida de samurai. Será que você poderia me ajudar? Você é muito bom em conversar as pessoas. Né? Eu dou uma risadinha assim... Rapazinha espertinha. É... Vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou lá tentar falar com... Bem... Enquanto você tá andando aqui, Cassius... As pessoas tipo... A maioria delas tipo... Olha pra você assim... Mas olha... Dá aquela encarada... Minopauro... Engole em seco assim... E volta... A fazer a... As coisas normais das idas... As idas delas, sabe? Sem tipo se importar muito. Cara, quando esse rafling aqui vê você... Cara... Ele sobe em cima do carrinho dele... Ele aponta assim... Seu desgraçado! Seu maldito! Seu filho de uma vaca! Começa a te xingar assim... Caraca... Seu filho de uma vaca... Foi ótimo... Ele pega um bombom assim... Joga em você... Seu daqui, seu maldito! Começa a jogar assim... As coisas em vocês... Eu só... Eu começo... Desviar dos bombons... Ou pegar eles... Talvez... Eu acho que eu não tenho... Coordenação pra pegar eles... É... Você tem... Cat Arrows! Você pode falar... Cat bombons, né? Eita... Não... Eu vou... Eu vou desviando dos bombons... E andando na direção dele... Cara... Quanto mais perto... Ele começa a olhar e falando assim... Guardas! Guardas! Pregar esse monstro! Pregar esse monstro! Ele tenta pegar alguma coisa maior que ele tem lá... Só de um tacho de chocolate... Tenta levantar... Mas ele é fraco! Pra jogar em vocês! Vai fazendo força! Maldito! E vocês estão vendo isso tudo! Enquanto ele tá... Enquanto ele tá levantando... Eu pego o tacho com uma mão só e falo... Você precisa de uma ajuda? Sai daqui, seu maldito! Eu vou... Eu vou chegando assim... Meio de fininho assim... Pô... Minha tensão um pouco desfiada... Tipo... Olha! Mas o que está acontecendo aqui? Não estou querendo dividir o bolinho? Ora! Mas... Essa raça desgraçada! Esse maldito! Ele tomou o meu reino! Desgraçado! Acabou o cavalo de chocolate que eu tinha lá! Querido, uma vaca! Primeiramente... Primeiramente... Minha... Minha mãe é humana! Apenas meu pai é um minotauro! E segundo... E... Segundamente... E... É... Se você... Se... Se você não fosse tão fraco... Sua fábrica não teria caído! Fraco! Você vai ver que é fraco agora! Pra pegar o... O pote! É... É... Eu vou tentar chegar sem... Amigo, amigo! Calme-se! Calme-se! Você não pode ficar culpando ele por... Alguma... Essas coisas que aconteceram no passado! Você nem conhece esse... Rapaz! Você nem sabe se ele é uma pessoa mesmo... Terrível! Uma pessoa boa! Ele olha assim... Ele tem dois chifres! Então é uma desgraça pra humanidade! E pra rafruidade também, no caso! Eu arrancava um, hein! Ora! Mas você não acha que você também não está deixando um bom exemplo aqui? Numa... Num lugar... Num lugar assim tão amistoso! Um... Momento de comemoração! Você aqui tentando criar confusões! Não seria melhor deixar isso pra uma outra ocasião? Qual a única ocasião de estar olhando assim, bravo, binotaura, assim... Que orgulho! Hoje é dia! Hoje é dia! Eu já tirei dois! Os minotauros! Ele olha assim... Os minotauros não escolheram o melhor horário pra atacar a Alcária? Pra tomar os reinos? Não! Atacaram no pior momento! Então não tem momento pra isso! Todo momento tem um momento de ataque! Batei o minotauro! Ele precisa de pegar o tacho, né? Que tá pesado! Ele pega aquelas conchas de pau de mexer! E vai pra cima de você, Cassius! Ele... Aaaaah! Te bate com ela! É... Eu... Eu tenho que me defender disso? Eu... Você quer se defender? Essa aqui que ele deixa de suetar! Você que sabe? Eu vou... A primeira eu vou deixar! Beleza! Pessoal do chat! Rola um dado pra mim! Um D20! É assim, ó! Tira um crítico! Pelo amor de Deus! Antrax! Pelo amor de Deus! Olha o medo da pessoa! Só enrolar um D20 aí! Enrolar primeiro leva! Tem gente que tá... Esclamação D20! Esclamação D20! Esclamação D20! Eu acho que funciona no YouTube também, caso alguém tenha atenção no YouTube! Às vezes! O YouTube é meio de lua! O... O Rude Barbosa rola dois! Ah não! Ah não! Foi o Rude Barbosa! Foi ele sim! Foi dois! É, foi! Beleza! Cara! Ele pega o Tachi! E bate assim! Você deixou ele acertar? Oi? Você deixou ele acertar? Deixei! Cara! Ele não consegue acertar! Mas você deixando! Ele vai bater assim! Ah! Ele bate na sua armadura! Pum! Você vê aquele... Vibrar metálico assim! Tipo! Você nem sentiu! Completamente negativo! Agora que... Agora que ele tá perto de mim, né? Eu vou abaixar mais ou menos na altura da cara dele e só fazer... Isso foi um intimidante? O que foi isso? Não! Tipo! Um barulho de... Toro! É! De toro mesmo! Aí eu vou falar pra ele... Dá aquela bufada! É! Aí eu vou falar pra ele... É... Você acabou de perder um ótimo cliente! Aí eu viro as costas e vou embora! Beleza! Você quer fazer mais alguma coisa? Você vai embora daqui, Cassio? Você vai embora daquela região? Pra ficar aqui ainda? Eu vou... Comprar nas outras barraquinhas! Pra mostrar pra ele que ele perdeu um cliente! Um ótimo cliente! É! É! Um cliente de 2 e 10! Com Constituição 16! E come pra cada um! Que come feito um boi, né? Entendi! E com a comida eu não sou mão de vaca! Ai, foi muito ruim! Meu Deus! Foi muito ruim! Ai, que eu morri! Beleza! Cassius! Tem duas barraquinhas fora essa! Essa aqui vem de comidas mais normais, sabe? Comidas mais caseiras e tal! E a aqui comidas japonesas! Você pode escolher qual você quer comer! E comer! Ficar à vontade aí! Eu vou pegar nas duas! Estão misturando, né? Estão misturando, né? Como que eles chamam? Um bagulinho... Um curral de milho com, sei lá... Sushi, né? Estão molhando, assim... Estão molhando, assim... Estão molhando essas coisas bizarras! Eu só não vou molhar... Eu vou misturar tudo no mesmo prato, mas... Vai estar tudo junto! Você pega umas bandejonas, assim... Senta aí e começa a comer! Tira uma peça de ouro! É que nem o... O teste... O teste... Quem é você no... No quilo! Você, o Danilo... O Ironhorn é aquele que pega a feijoda de um lado... A zona neutra de legumes no meio... Ninguém é que soba do outro! Tira uma peça de ouro aí do seu dinheiro... Você deve ter comprado bastante coisa aí pra mostrar pro cara que você... Beleza! Coisa, o que você quer fazer enquanto isso, Kishu? Você quer ir lá falar com a Gertrudes? Ou quer... Ou quer fazer alguma outra coisa? Eu vou lá falar com a Gertrudes! Beleza! Então, você vai até ali em cima, né? E ela tá meio que com o oclinhos, assim... Lendo alguma... Algum livro... Meio concentrado, sabe? Folheando, assim... É... Olá! Ela levanta... Bem, assim... Chamativo... Ela... Baixa o livro, assim... Olha pra você... Mexendo no óculos... Olá, meu fio! O que você quer? É... Eu sou um... Um viajante que veio aqui apreciar... A boa comida que o Barão está oferecendo nessa competição... A senhora parece ser uma das juízes, não é? É... O Barão me escolheu... Eu sou... Eu trabalho pra ele... Eu sou a lavadeira dele... Eu tenho um paladar muito acurado... Por isso que ele me escolheu... Meu fio, meu fio... Sabe como é, né? Quem vive... Me arroça... Tem que saber como é direito, né? Nada dessas frescuras aí... Aponta pro cara lá... Pro Kassato... Nem essas... Porqueira aí... Que vem lá... Não sei da onde... Aponta pro... Pro Anton... Mas, ó... Aquela senhora ali... Comendo dela... Óbvio... Uma delícia, ó... Pra manter a pança assim... Tem que ser dela... Mas, senhora... Você é uma juíza... Como vai poder julgar bem... Os pratos... Se você já não gosta deles... Só de... Observá-los... Você nem sabe se eles são tão bons... Quanto você... Imagina... Você pode estar perdendo... Um ótimo prato... Mas, ó... É aquilo ali, ó... Ela conta pro Kassato... Aquela coisinha... Pequenininha ali... Gostou mesmo... Coisa que uma torta nessa tia aqui... O que você acha que é melhor? Uma torta gigantona... Ou um... Bagulho de peixe com arroz... Imagina uma coisa dessa... Crua ainda... Mas, você viu comer comida crua? Mas... Mas... A gente come comidas cruas... Frutas... Legumes... Precisa prepará-los para comer... Além do mais... É... Quando você come... Uma comida... Você não come ela inteira... Você come pequenos pedaços... Aquela comida... Já está pronta... Para você prová-la... Inteiramente... Todo o sabor... Está contido nela... Começa a pensar... Assim... E rola... Um bônus aí... Foi bom o roleplay... E mais uns dois aí... Foi muito bom... Espero que eu precise... Eu espero que eu não precise... Olha, meu fio... Vinte... Bom... Eu vou experimentar... Aquela... Aquela bagaceira... Daquele carinha ali... Pode ser que... Vinte... Você deixou ela... Helpless... Calma... Eu deixei ela... É que... Mais dois... Você me deu... Foi para vinte... Então... Vamos mudar... Ela está formigável... Ah... Mas... Talvez tenha razão... Não é uma chance... Aqueles bolinhos ali... Quem sabe... Não é gostoso... Né... Quem sabe... Peixe... É bom... Peixe... É saudável... Quem sabe... Eu não perco com um pezinho... Olha lá... Bota a mão na barriga... Não estou grávida não... Beleza... Então... Ela vai provar... E aparentemente... Agora... Talvez ela... Aumenta uma chance... Do que a Sata... De competir... Bem... Vou passar para outra pessoa... A gente vai ficar uns quatro dias no festival... A gente joga de novo amanhã... Pelo jeito... Ah cara... Só uma coisa... É... Quando eu for embora daquela parte... Eu vou jogar o lixo das coisas... No lixo dele, tá? Que ele vai embora... Vai jogar no lixo dele... Ou seja... Não vai jogar nele... Vai jogar nas coisas... Tipo... Alguém no caso... Ele fica meio bravo... Assim... Com você... Irritado... Sabe? Mondotaurus... Esses mão de vaca... Vai embora... Bem... Finn... Sua vez... Eu vou lá conversar com a... Com a Mina... Com a... Com a Rafa... 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 Isso... Ah... Ela tá sentada no banquinho... Tocando a flauta dela... Devagar... Saindo... Usando ócas... Ela tá... Deixa eu pegar ela... Olá... Meu senhor... Preciso de alguma coisa? Estou aqui para ajudar... É... Tenho só me conversar... É... Eu tenho uma pergunta para você... Na verdade... Eu adoro conversar... Pergunte o que quiser... Como você consegue... Atrair a atenção de todo mundo... Todo mundo gosta de você... Sei que... Eu peguei o final da sua música... Você... Toca muito bem... Mas você não fica com medo... Com... Dar um frio na barriga... Ou algo assim... Olha... Meu senhor... O que eu posso te dizer? Não que é fácil... Se apresentar ao público... Sempre rola... Um pouquinho de... De medo... De receio... Mas... Se eu não cantar para eles... E não dar o melhor de mim... E eles não gostarem... De minha voz... E da minha canção... Tudo o que vai acontecer... E me jogarem... Ovos... E coisas assim... Eu posso tomar um banho... E passou... Agora... Por outro lado... Se eu conseguir... Entrar em suas cabeças... Com minha doce melodia... Se a minha voz... Lhes contar histórias... Do outro lado do mundo... Quais eles se interessem... Eu posso ficar famosa... Eles podem gostar de mim... Vale a pena não arriscar? O que me diz? É... Realmente... Ver por esse lado... Realmente vale a pena arriscar... É que... Bom... Você sabe cantar... Toca música muito bem... E eu... Só sei contar histórias... Você acha que eu consigo alguma coisa? Se for uma boa história... O cara que consegue... É... Eu acho que vale a pena... Arriscar... Eu vim aqui... Pra provar meu valor... Eu acho que é o único jeito... Né? Você tem diplomacia? Tem né... São Barbo? Eu tenho... Rola aí... Rola um diploma... Se não tiver... Tá errado... Então... Né? Que usa... Que usa... De... Diplomas... Uau! Ela olha assim... Olha... Você me parece ser um jovem muito agradável... Bem atençoado... Se você quiser... Eu posso tentar ajudar... Com sua contação de histórias... Talvez uma história... Intrecortada... Por algum solo de falta... Possa fazer sucesso entre... Essa galera... Hum... Eu adoraria... Se não for te atrapalhar... Claro... Que eu... Você vai apresentar ainda o dia inteiro... Né? Bem... Por uma pequena quantia... Ah... Do valor que você ganhará por cantar... São os kits... Que me diz? Hum... Parece justo... Bem... É... Isso é uma boa experiência pra mim... Só se inscrever com essa senhora... Que ele aponta pra aquela mulher... Que tá... Cuidando dessa parte... Né? Aham... Aí você vai com ela... E tá na fila... Hum... Eu vou lá... Me escrever... É... Se dá seu nome só... Fala o que você vai fazer... E tal... Você não paga nada... A descrição é gratuita... E tipo... Passa aí uns 10 minutos... Que um cara lá... Cantando pelo nome lá em cima... Ele sai... As pessoas aplaudem ele... Mas nada muito eufórico... E você... Sobe no palco... E junto com você... Sobe... A Ralflin... Assim que ela sobe... A galera... A galera... É a Ulma... É a Ulma... Ela... Faz uma... Reverência assim... Meus caros... Ah... Colegas de festival... Eu estou apenas... Como acompanhante... O grande astro... Desse espetáculo... É meu amigo Finn... Bom... Vamos lá... As pessoas ficam encucadas assim... Mas elas... Estão de mente aberta... Para ouvir... O que você fará... Bom... Eu vou contar uma história... Do... 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 Do que aconteceu lá em... Bellifeld... Do... Do... Coisa da tormenta... As coisas... Isso era meio... Difícil... Do que aconteceu lá... Beleza... Ah... Tocar uma música triste assim... É... Oratória... 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 Tá... Ah... Cadê? Conta a história... 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 Isso... Vocês vão fazer... Trocado de char... Tirei dois... No dado... Lembra... Lembra... Aquela fila de ovos... Tipo... Então, né... Tipo... Literalmente... Tremendo... Para cantar a história... Tá ligando... Deixa eu ver aqui... Quanto que é a dificuldade... Ah... Espera aí... Que que adianta ter... Dez... Só dois no dado, né... Então, né... O pior... Você podia estar rolando... Onze... Ou menos... Ou bem menos... Beleza... Olha, cara... Por pior que tenha sido... A seu teste... Ah... O pessoal daqui... Não é muito criterioso... São camponeses... Meio simplórios... Assim... Que moram... Num lugar bastante afastado... Em sua maioria... Então, qualquer bardo... Que canta... Fazer uma gracinha... Conta uma história... Pra ele... Sabe... Tipo... Tipo... Qualquer cantorzinho... Minha boca lá... O pessoal vai... Tá assistindo... Que é... O maior evento... Do planeta... Aham... Essa galera... É mais ou menos assim... Então, por pior que tenha sido... Não foi bom, né... Tipo... Não foi... Sim... Você já cantou melhor do que isso... Você ainda conseguiu... Ganhar... Alguma coisa... O pessoal joga umas nadas de ouro pra você... Lá em cima... Cinco peças de ouro... Bom... Ah... Eu olho pra ela... É... Não é muito... O nervosismo meio que... Tomou conta de mim no meio do caminho... Não acredito que... Mais pra frente eu vou ser melhor... Mas... Agradeço... Pela sua ajuda... Te... Pedir o seu dinheiro... Eu acho que pode ser algo muito interessante... Por que você não paga uma bebida? Hum... Pode ser... Eu acho interessante... Ela aponta do festival de... Festival de... Festival de... De comida... Vamos lá... Vamos comer alguma coisa por lá... Uhum... Vamos lá... Vamos lá... E vocês estão indo... Você e a Halfling pra ir... Tá vindo um minotauro de lá... Você encontra eles no meio do caminho... O Danilo... Um bardo e uma Halfling barda também... Eu fico de olho pra ver se ela não vai fazer a mesma coisa... Ela olha... Meu Deus... Minotauro... Uau... Muito que eu não vejo um deles... Ela estende a mão assim pra cima... Ah... Bom dia senhor... Meu nome é Oma... Qual o nome do senhor? Eu abaixo... Pego a mão dela... Bom dia... É... Cassius... Cassius Ironhorn... Ela olha pro seu chifre... Nome muito apropriado o senhor tem... É de nascença? Não... É um apelido... Entendo... Entendo... Bem... Se quiser dar licença... Eu e meu colega vamos beber alguma coisa ali na alimentação... Claro... É... Nada contra... Você... Mas o Halfling que tem lá... Não indico... Hum... Muito obrigado pelo conselho... Eu irei tomar cuidado com ele... Isso é ver esse Minotauro passando por aí... Ah... Costela... Não sei qual a sua opinião em relação ao Minotauro aqui... Exatamente... Hum... Nada contra... Nada a favor... Beleza... Então... Rolou aqui... Estou indo lá no bar... Ah... Bem... Acabou a prova de... A prova de... Agora é mais ou menos... Deixa eu olhar aqui o horário... Cadê... Aquele cartaz... Ó... Agora... Já foi a prova de natação... Né... Ah... Escalado... Vai ser a prova de natação... Começa às 10 horas... Basicamente... Então vai ter... Basicamente a conclusão de natação agora... Então vocês ouvem... Um... Um cara do barão... Né... Estão anunciando... Por aí... E... Uh... Vai tocar ou não vai? Estou com... Uh... Prova de natação... Prova de natação... Primeiro colocado... Ganhar 250 peças de ouro... Prova de natação... Prova de natação... Prova de natação... Veradeira anunciando... Para as pessoas irem para lá... Ah... Bem... Estava vocês aqui... Para onde você vai... Kinnake... Para onde você vai... Arsene... Estão juntos... É... Eu pretendi ir pra de equilíbrio depois, né? Na natação eu não gosto de nadar, não. De equilíbrio é junto com a natação, mas no mesmo tempo. Mais pouquinho depois, mas no mesmo tempo, basicamente. Então eu vou pra de equilíbrio. Beleza. E você, Arsene? Ah, com a sorte que nem me tá rolando pros competidores. A Kledina vai junto, ela vai participar, acompanhar a prova. É, então, a questão é, ela vai pular lá dentro se alguém começar a afogar? E eu não vou. Porque eu vou afogar também. Então, tipo, eu vou comer algo que provavelmente vai ser mais útil. Vou lá pra praça de alimentação. Então você vai pra praça de alimentação. Enquanto isso, você vem aqui pra começar a prova de equilíbrio. Bem, você chega na praça de alimentação aí... Cadê? Você chega aí, não tem mais o minotauro aqui. O minotauro foi embora. Então, você chega aqui mais ou menos pelo sul, né? Pra onde você tava vindo. E você vê chegando aí também duas seguras inusitadas. Um outro minotauro, jeito de passagem. Ah, não. Mentira. Viajei. Você vê chegando duas seguras inusitadas. Você vê chegando o Finn e o Halfling. Uma Halfling. Ela tá sem nome. Peraí. Uma. E ela sai. Tá, tipo, vou comer alguma coisa. Eles devem ser só mais alguns dos que já estão, que eu já passei por aqui hoje. Deve tá cheio de gente. Sim, você também conhece. Sim, tá mudando. Tá mudando o pessoal tempo todo aqui. Vem gente, vem gente. É bastante agitado aí. Aí você chega aí. Você vê essa Galáxia Grande também. Ou... Você vê um garoto espalhafatoso lá conversando com os juízes. Ou você vê essa Halfling com esse homem de bom corte, assim. Chegando aqui pra comer também. Essa galera que tipo... Esse pessoal se destaca realmente dos outros? Ou eles são só mais alguns? Ah, com certeza. Com certeza. Os seus aqui comentam, Fuinhos. Eu só tô com uma camisa de malha e um estandarte. Cara, você não tá com estandarte com eles. É verdade. Não, eu não tô com estandarte. Você não tá com estandarte, então. É, então. Então, talvez eles não se destaquem tanto, assim. Mas o carinha destaca bastante. O tio. Beleza. Ele parece ser alguma espécie de competidor? Ou ele tá só andando pelo vento? Você não sabe. Ele parece que tá meio que conversando com os juízes. Pode ser um competidor. Pode ser alguma coisa assim. Bom, eu vou pegar alguma coisa pra beber. E sentar em alguma mesa. Beleza. Então, você senta na mesa aqui. Tem gente ou o nome dele que tá vazia? Vazia? Beleza. Então, você senta aí. Ah... Essa Halper vem até aqui. Eu e meu amigo, podemos sentar aqui? Os lugares estão vagos. Mas eu gosto de companhia. Foi o que eu disse. Ah, ok. Você falou que tinha mais lugares vagos. E sentam-se aqui. A Halperin. E... O fim. Um grande festival, não é mesmo, senhores? Sim. Bem grande. Realmente. O que vocês vão querer fazer com o dia de vocês? São parte de alguma competição? É... Eu ainda tô vivendo isso. Ah, eu tô... Provavelmente mais à tarde. Eu devo ficar perto da arena. Eu vou cuidar dos filhos lá. O senhor... O senhor vai lutar na arena? Não... Eu... Eu vou trabalhar lá. Faço parte da staff. Uau. O senhor é uma pessoa importante aqui, então. É um organizador. Meu Deus. É uma honra falar com o senhor. Ela dá a mão, assim. Só estando. Tipo... Eu não tô dando muita bola pra ela, não, tá? Tipo... Ela tá tentando puxar assunto, sabe? Aquela pessoa... Tipo... Pode ser até sangria... Mas ela tá tentando tudo que ela pode puxar assunto. E você tá fazendo o que aqui, pequenina? Por enquanto, eu estou apenas... Como posso dizer? Contando histórias e tocando a minha pequena falta para as pessoas. E ajudando o meu amigo Finn aqui. Ele é um pouco tímido. Quando ela diz um pouco, é bastante. E dá aquele oi travado, né? Então, né? Ah, vocês vieram aqui pra participar de algum evento? Ou... Olhando pro Finn e... Calma. Na verdade, eu vim representando a minha família. E... Não pôde vir e... Só sobrou eu. Eles morreram? Ah... Na verdade, não. Eles estão ocupados com outros assuntos. Ah, tá. Perdoe-me. Mal entendido. Não. Sem problemas. Bom, mas o que sua família faz? Porque eles não puderam vir e... Bom, você é um representante. Você deve fazer parte de uma família importante, certo? Bom... Eu sou... De... Bielofeld. E... É que meu avô, meu pai, esse povo, eles trabalham pra Ordem da Luz. Aí eles estão ocupados com os assuntos da Ordem. E... E... Minha mãe, ela organiza uns eventos, assim, da... Lá na minha cidade. Ela é muito... Barda. Muito boa. E ela também tá ocupada com os eventos. Aí elas não poderão vir. E... Sobrou eu. Então... O que você sabe fazer? Ah... Me desculpe. É... Meu nome é Arsene. O seu? Oi? Meu nome é Arsene. O seu? Ah, eu estou Finn. Finn Silverwind. Bom... É... Então... Voltando à pergunta, o que você sabe fazer, Finn? Sim. Então... Ah... Na verdade... Eu vim aqui tentando provar que eu sou alguma coisa. Eu só ainda não sei o que eu sou. Bom, então eu diria que você está perdendo tempo. Mas tem várias competições por aí. É... Já... Uma coisa que eu tenho certeza é que com uma espada na bomba eu não sou muito bom. Ela vem... Então... E talvez com uma caneca. Você seja. Ele pega uma caneca pra você, uma caneca pra você. Ou... Qual? É... Eu sei que eu sou bom em contar histórias. Porém... Ah... Eu acho que eu fiquei meio nervoso. E não saiu como eu queria. Mesmo com a... Com ela me ajudando. Vocês viajaram muito longe pra chegar até aqui? Não. Eu vim aqui perto. Eu vim de Hongari. Não é muito longe também não, senhor. E o senhor de onde vem? Ah... Bom... Eu vim de... Ah... Eu totalmente tipo... Saí de... Saí do Sul. Que eu não lembro onde eu vim. Mas... Eu estava de passagem. Fiquei sabendo do festival e... Bom, percebi que poderia ser útil aqui. Bem... Ah... Você pode... Fazer muitas coisas aqui. Aqui é um lugar muito divertido. Ah... Senhor! Senhor! Ela aponta pro Stephanie. Pois não. Tem uma mesa... Uma cadeira vaga que sente aqui conosco. Vamos conversar. É um belo dia lá fora. Ah sim! Eu adoraria. Conhecer novas pessoas. E eu assim... Me sinto assim tipo... Eu não chego e me sento, sabe? Tipo... Eu chego, dou uma volta na cadeira... Sabe? Tipo... É um cadeira ou um banco? Tipo um gato mesmo. É... É um banco mesmo. Parecia tipo... Mais simplesinho. É... Eu meio que... Tipo... Pulo e sento no banco, sabe? Poxa, eu ia ser animado pelo visto. Ah... É sempre bom ficar perto de comida, não é? Com certeza. Eu adoro comer. Eu como sete vezes por dia com um todo bom Halfling. Nossa senhora! Nossa... Eu queria ter essa fome. Só dar aquela olhada assim... E assustar... Sente. Rapaz... Parece minha namorada. Eu acho que eu vou mandar essa parte do vídeo pra ela. Ela assiste as streams, cara? Eu já mandei uma vez, mas eu não sei se ela assiste. Eu não sei porque, mas essa ela vai assistir. Pelo menos... Fala que o título dela é feito o que foi feito pra ela. É assim... O Ricardo falou de você na sessão, de tanto que ele te ama. Uma pessoa que janta pelo menos três vezes no dia, você espera o que? É a pré-janta, janta e pós-janta. É a pré-janta e três jantas. Nossa senhora. Ok. Ah... Ah... Pode falar. Não, tipo... Tô começando a juntar gente, tipo... Isso não é legal. É... Você percebe que essa Halfling é meio que... Adora juntar pessoas na volta dela. Ela tem essa... Essa harmonia de... Eu bato a mão na mesa, tipo... Não forte. Sumo de pessoas. Mas eu só coloco a minha mão sobre a mesa, tipo... Eu falo... Bom, a conversa realmente está muito boa, mas eu preciso ir. É... Divirtam-se, aproveitem o evento. E eu saio. O senhor também. Eu ainda lembro de visitar o senhor mais tarde. Até mais, senhor Arsene. Não tenha pressa. Até mais. Ó trabalho. Ele tá muito associado, né? Ah, eu achei uma monte de pessoa. Não acharam? É, claro. Ah, bem senhor. O senhor se veste de maneira bastante, como eu posso dizer... Autêntica, não é mesmo? Ah, é sempre bom trazer um pouco de cor para a vida, não é? Com certeza, eu adoro cores. Vocês têm planos para o resto desse dia? Eu pretendo voltar depois para o painel e ver quais são as próximas competições que temos hoje. Ah, sim. Vai ter uma competição de nata-sama e equilíbrio agora. Agora, o senhor parece ser um excelente equilibrista. Que tava como um pulou no banco. Talvez ele vá competir. Ah, não. Eu sou... Isso é apenas... A minha maneira de sentar. Eu não tenho... Tantas habilidades assim. Não sou um profissional. É um bom equilibrista? Um bom nadador? O que me diz? É... Esporte nunca foi tanto assim meu forte, sabe? Eu era aquela pessoa... Que eu saia correndo com os meus irmãos e eu tropeçava. Eu era o que ficava para trás. Hum... Bem, não é bom competir na prova de corrida, então. Mas acho que é o que daqui tem a cavalo, se eu não me engano. Então não tem perigo. É... Talvez. Essa talvez. Eu ouvi dizer que os melhores prêmios são a prova de arquearia, a prova de justas e a competição de combate em grupo. Não participo de uma, não participo da outra. Combate, eu acho que não é bom eu com uma espada na mão. Você pode contar histórias em que muitas pessoas lutam. Inspirar as pessoas com suas palavras. É... Isso é legal. Eu vou parecer meu avô fazendo isso. Se der certo, na verdade. Pessoal, parece uma passão interessante. Gostei de conhecer o que é dia desses. Passe pela minha cidade no dia desses. Passar aí por lá, então. Será bem recebida. E ela fica aí, cara. Ela é muito... Eu posso dizer. Gosta de conversar com as pessoas. Ela fica aí conversando por horas e horas. Se deixar ela, ela fica falando. Não, eu fico conversando com ela depois. Pra vocês enjoarem dela, sabe? E ela puxar falando depois. Beleza. Ricardo. Oi. O que que você faz? Depois de ter... Ah... Eu tava andando, esperando meio aqui a prova de arquearia. Dando umas bicicadas aqui e ali. Vendo se não tá acontecendo mais nada. Evidentemente tá tranquilo agora. Não tem nada muito estranho. Ah, vou ver se tem alguma competição rolando. Eu vou lá assistir. Beleza. Você vê um grupo de pessoas relativamente grande. Se dirigindo pra cá, ó. Pro riozinho. Que vai ser a prova de natação. Mas a prova de escalada. Eu vou provar então. Beleza. Mais alguém vai querer fazer essa prova? Ou vou? Vamos lá ver depois. Quero olhar escalada também. Ah... O equilíbrio. O equilíbrio. Mais alguém? Ricardo ia, né? É, eu vou também também. Estela vai. Difícil aqui. Pegando as pessoas. Beleza. Só não vai o Fael e o Stefan. É isso. É, que horas são mais ou menos? Agora são 10 horas. As provas da arena começam que horas? Só depois do almoço só. Ah, eu vou lá na arena. Tipo, começar a preparar as coisas. Deixar tudo pronto pros competidores. Então você vai até a arena. Beleza. Stefan só vai ficar em algum lugar. Vai ficar aí comendo. Vai querer ver alguma prova. Deixa eu olhar aqui a plaqueta de atividades. Agora tá na hora de almoço? Agora são 10 horas. Tá na hora da prova de... Ah não. De... Ah não, então... De provas atléticas. Vou ficar aí mesmo. Então vou ficar aqui até o almoço. Beleza. As duas provas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Basicamente. Então... Tá aqui o Minotauro. A Cat Folk. O Tirolind. E o Saladino. Então vocês estão aqui. Desse lado. Né? Tipo... Junto com uma outra muito pequena. Muitos que se unir pra ver. E aqui vocês veem... É um rio. Como vocês podem ver aqui. Um rio relativamente calmo. Tranquilo. Aqui tem... Algumas pessoas que vão nadar. Aparecem pessoas comuns. Mais aquela Orc da outra competição. Que... Não beijou o cara. No lado de contas. E aqui em cima... Tem uma galera que vai... Participar da prova de equilíbrio. Incluindo aquela... Mulher que caiu da árvore. Que vocês lembram. Nossa. Que quebrou a perna mais preparada pelo farol. Você vai participar de alguma prova aqui na... Eu vou de equilíbrio. Beleza. Então... Vai começar as provas. Ibra começando um pouco antes. E estão vocês aqui. Eu acho que vocês não se encontraram a mesma vez ainda. Vocês três, né? Mas vocês veem. Tem um minotauro. Tem um cara todo coberto. Tem um homem altivo. E tem uma mulher meio que escondendo as coisas dela. Assim. Vocês percebem que ela tem alguma coisa estranha nela. Qual é o cheiro dela? Ela tem cheiro de whiskas. Eu não. Eu tenho mania de limpeza. Eu sou muito limpinha. Então ela tem cheiro de saliva de gato. Cheiro de banho. Quando o gato tomou banhozinho. Beleza. Tem aquela gravatinha de gato. Sabe? Eu fico olhando pra ela meio de canteolho, assim. E, tipo, tem essa galera aí. Tem um minotauro. As pessoas olham pro minotauro. Acham meio estranho, mas... Não... Não falam nada. Apenas acham estranho. E as outras pessoas aqui. Tem. Esse senhor aqui. É o juiz da prova de... Cadê? Venha. Essa Kalfin aqui. É a juiz da prova de equilíbrio. Então, ela tá do outro lado ali. Bem. A prova funciona mais ou menos assim. Todos vocês. Um de cada vez. Vão ter que atravessar esse maior... Esse tronco maior aqui. Quem conseguir... Quem cair tá desclassificado. Quem conseguir passar. Vai ter que atravessar esse tronco um pouquinho menor aqui. Quem cair, novamente, vai ser desclassificado. Por fim. Se mais de uma pessoa ainda tiver que atravessar os dois troncos. Tem que atravessar essa corda estendida aqui pelo rio. Quem chegar do outro lado. Passou. Se porventura, duas pessoas ainda tiverem... Se porventura, duas pessoas ainda tiverem... Ah... A prova. Elas prestarão atravessar a corda. Até apenas uma delas estarem... A duelo. Ok? Ah... Podem começar. Ah... O primeiro colocado é 250 GP. O segundo é 25 GP. Opa, eu posso participar dessa? Eu não vou tirar. Eu vou tentar participar dessa, então. Aquela ralto... Eu vou te ter segundo, por exemplo. Tá aí com você, Alma. E você não vai também? Enfim, pode ser que você consiga bem isso. Vai, vamos. Hum... Eu olho a queda. Caralho. É uma boa queda. Mais ou menos uns dois metros entre o tronco e o rio. E a água torrendo, assim. Não é muito rápida, mas também não é devagar, não. É... Eu acho que a queda daqueles que é muito legal, né? Mas você não morrerá com isso, eu te garanto. É que você é mais aventuresco, meu amigo. Vamos? Precisa a vida que ela tem maior a oferecer. Ai, vamos lá, vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Eu vou indo daquele jeito. Nossa, tô caindo. Beleza. O primeiro é um homem meio zangado, assim. Um buraco e o braço. Esse tronquinho de merda aqui. Eu tô fazendo coisa muito pior do que isso. Pode deixar, eu vou passar isso aqui de primeira. Você vai ver. E ele vai lá pra atravessar. Deixa eu ver qual é a dificuldade desse teste aqui. Ah, cadê? Deixa eu achar aqui. Pontes. Travessia. Tá aqui. Veja, achei a DC do teste. Ah, é relativamente fácil. Cara, esse tronco, ele tem mais ou menos uns 15 centímetros de espessura, sabe? É um tronco redondo mesmo, de 15 centímetros. E ele tá bem apoiado dos dois lados pra ele não sair rolando por aí. É um tronco que sai rolando. Aparentemente, não é uma possibilidade. E vamos lá. Vamos lá. Ele consegue andar um pouquinho pelo tronco. Anda 15 pés. Aí ele continua andando. Anda mais 15 pés. Tá quase do outro lado já, sabe? Com a mão do lado, assim. Dando uns passinhos de uma frente do outro. Meio que tranquilo. Sabe se escapou muito? E... Hora da última etapa da rolagem. Cara, nesse momento, ele dá um piso em falso aqui. Cai um pouco. Socorro! Socorro! Eu sou nadar! Eu sou nadar! É isso que eu quero ver. É o momento que ele vai me parar. Pula alguma pessoa aqui do barão. Um staff, né? Que a correnteza é pra cá, basicamente. Ah! Socorro! Socorro! Pula alguém pra cá e começa trazendo pra beirada. Obrigado! 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 Desclassificado. As pessoas aqui em volta simplesmente começam a... A... Muuuu! Pra ele, porque... Não foi. Pô, paladino! Quem é o próximo? Eu vou! Beleza! Então, a garota um pouco coberta no cabelo vai até lá. Rola acrobaticis, maionese. Pode rolar três vezes já. Ah! Ih, nossa! Ela passa, assim... 26, 29, 21. Ela passa de estrela no... No outro tronco, assim. Sem muita dificuldade. Chega do lado, assim... Tranquilamente. As pessoas olham, assim, e começam a aplaudir. Uuuu! Foi muito bom! Parabéns! Bem... Próximo. Ah! Eu vou. Vai lá. Vamos lá. Hora de tirar aquele dado lindo, maravilhoso. Tá falando de um, né? Pode tirar três vezes já. Ah, acrobaticis. Isso. Eu dediquei três vezes. Foi? Foi! Você passou tranquilamente, também. Sem o meu desassombro. Chegou do outro lado, seguro. Foi andando, assim, com o personagem demais. Tranquilamente. As pessoas também. Olha! Aquele cara é bom! Aquele cara é bom! Parabéns! Parabéns, parabéns, né? É... A... Cladina se apresenta. Minha vez. Vamos lá, então. A Selone vai. Estende as mãos, assim, respira fundo. Se eu cair, pelo menos embaixo tem água dessa vez, né? Terra. Ela cai no começo, que deu uma pedra. Cara, ela dá uma desequilibrada feia em alguns momentos da posição central. Ela vem aqui, dá um passo, dá aquela desequilibrada, assim, quase cai, mas volta pro local, assim. Continua andando, meio devagarzinho, assim. Quando chega aqui no finalzinho, tá a ponto de sair da costa, ela dá uma pesada em falso. Ela perde o equilíbrio, assim, novamente, mas ela consegue segurar e sai. Tipo, foi por muito pouco que ela não caiu. Mas ela demorou bem mais, ela demorou o dobro do que eu pedi a Kinaki que eu caiu demorado. Ela quase caiu algumas vezes, mas passou. Próximo. Vamos lá, vai. Vai lá. Ai, meu Deus. Eu já dei risada porque, tipo, eu tenho ido nos dois de acrobatic, velho. Nossa, zero. Nossa, zero. Cara, você nunca conseguiu subir no tronco. Você pulou, você nunca conseguiu aqui. Você pisou em falso, cara. Lá deu um passo no tronco. Você deu um passo, pisou em falso, e você caiu na água. Pensei que só a Janca tirasse zero. Por uma sorte, nesse momento, ela passou na prova de natação. E a Orc, ela veio até você aqui. Eu te salvo, eu te salvo. Você sabe nadar? Não sei. Tem. Meu Deus. Eu acho que a Orc ficou interessada, cara. Vai beijar a Orc. É. Esse lourinho aí. Não, não é assim também. Existe um padrão também, né? Vai ficar rolar. Uai, você não sabe o que você vai fazer da vida. A Orc sabe. Você tem perto de 20 de força, eu tenho 20 de carisma, eu tenho 20 de força. Olha só que bonito que fica. Vai ser um casal belo e forte, né? Você tem swing, Ricardo? Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver. Deixa eu ir perguntar se um padrão de Asgard tem swing. Você tá do Brinks, né? Não, eu tenho dois de swing. Olha lá, sem nadar. Então rola. Eu sei nadar. Beleza. Cara, deixa eu ver se você conseguiu ou não. Isso tudo foi pra fugir da Orc, né? Claro. Não, eu tô bem aqui. Nado borboleta aqui. Ela tá na frente de vocês, mas ela viu que você caiu assim. Ela ia desear pra você, mas viu que você tá nadando bem. Então, ah, eles sabem nadar. E ela continua nadando. Ela vem até aqui esse tronco, dá aquela volta dos nadadores, sabe? Tipo, eles fazem aquela... Ela continua nadando. Ela tá muito mais fina dos outros nadadores. Ela também vai ganhar a prova de natação. Outros carazinhos entram aqui, mas não chegam tão longe. Continua a prova de natação indo pra lá. Você conseguiu sair daí? Principalmente de boa. Só que você foi desloficado, porque você caiu. Depois de duas quedas, o resto da galera tá meio precioso de tentar. Só esse cara aqui vai tentar. Malandro. Deixar comigo. Eu consigo, cara. Deixar comigo. E ele cai no finalzinho. Ah, não caiu não. Ele tá... Segurou. Beleza. Ele foi andando, foi andando, mas caiu assim no final, mas conseguiu sair. Beleza. Vocês passaram a primeira etapa. Agora é o tronco menor daqui. O primeiro tronco tinha mais ou menos 25cm. Tinha uma régua, aquela régua de 25cm que tem criança. Essa aqui tem 10cm, né? Tipo, isso aqui. É muito menor. Menor que um lápis, basicamente, de espessura. Bem, quem quer ir primeiro? Eu vou primeiro. Porque se eu cair, eu bato ali no nadador e me saldo. Pode ir. Uma tunga dele, né? Só rolar atrobatos três vezes. Passou a primeira. Passou a segunda. Caralho! A Akinaka... Eu sou uma ninja, porra! A Akinaka é muito ninja. Ela atravessa assim, sem se der o conhecimento que tinha um tronco ali. Ah, a Akininha! Tipo, tipo um gato andando no mundo, sabe? Não quer nem saber. Beleza. A Seluane olha pra você, Kalil. E eu vou. Deixa eu comer bicho. Ela vem até aqui e vai. Cara... Eu tava andando aqui. 9 mais 14... Tá. Ela anda até aqui. Ela perde aquilo foda assim. Quase cai. Segura. E consegue avançar mais um pouco. E ela cai. Então ela vai. Vai andando assim. É! Quase caiu assim. Ela se recompõe. Vai andando, vai andando, vai andando. Chega aqui no finalzinho. Respira forte pra sair nisso. Ela pisa em falso e cai no rio. E novamente... Um dos competidores do Barão vem aqui e tirou a data. Sobrou o Kalil e o Malandro. Malandro olha pra você, Kalil. Pode ir, meu chapa. Vai na frente. Amacia o troco pra mim. Vamos lá, né? Ai ai. Enrolei. Beleza. Calil. Você deu um passo em falso e caiu. Caiu. Você caiu. Caiu aqui. E foi resgatado. Por O, um dos caras do varão. Mas, vamos lá. Sobrou só o malandro. Se ele não passar, Akinato venceu. Cai, 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 cai. Tirou a mão do Dab. Ele está andando aqui no meio. Todo malandrão. É, echa comigo. Eu sou bom nessa bagata. Não sei o que fez. É, eu sou muito bom. Caiu na água, assim. Fiquei resgatado. E chega o juiz. Foi o melhor. E chega o juiz da competição. E entrega pra você. 50 GP, Akinato. Primeiro colocado. Entrega pro Kalil. Segundo colocado. 125 GP. Ah, não. Você foi no comecinho, né? Você foi no comecinho. Você foi no terceiro local. Você ganhou 50 GP. Segundo foi malandro. Foi até o meio, mais ou menos. Eu acho que eu não consigo carregar mais nada. Você vê aquela mulher cheia de dinheiro que ela conseguiu nas coisas. lotada. Beleza. Então, será que Naka ganhou muito dinheiro até agora? Ela tá rica. Beleza. Eu vou... Pode falar. Eu vou chegar no fim. Vou colocar a mão no obra dele e falar. Não se deixa bater. Mais pra frente, provavelmente, você superará. É, eu preciso me superar, na verdade. Não é muito uma questão de escolha. Eu vou achar em alguma coisa que eu sou bom. Chorar no canto, eu falo. Com certeza. E sumo nas brumas. Eu falo isso e sumo nas brumas. Ai, ai, ai. Personagem lá de Nils. Então, né. Ah, Salwani vai até você, Kalil. Eu vi que o senhor tem um arco. O senhor participa do projeto que iria? Sim, sim. Vou participar. Bem, então se não se vai lá também. Espero que a missão é melhor do que aqui. Foi um fiasco aqui. Olha, cara. Com certeza. Ela caiu. Enfim, prazer. Meu nome é Salwani. Prazer. Kalil. Beleza. Alguém quer falar com mais alguém aqui ou podemos passar pra próxima etapa? Eu já sumi na bruma. Eu tô indo pra arquearia. Beleza. Bem, agora está mais ou menos na hora do almoço, basicamente. Então, as atividades vão todas ser encerradas nos outros locais e vai todo mundo se juntar lá pra almoçar. Então, cara, vai estar aquela praça de alimentação do shopping ao meio-dia, basicamente, sabe? Pra vocês. O almoço vai ser o mesmo lugar de competição de comida? É. Que bom que a gente já tá lá. Já garantia a minha mesa. Vocês vão até lá? Vai, vamo. Vamo. Vamo, né? Você vai pra Rafael? Boa, eu já meio que deixei as coisas preparadas na arena. A arena, por enquanto, não tinha que fazer ninguém lá. Só o cara que vai organizar, o narrador da arena, tava lá e tal. Mas, tipo, os competidores ali estavam em outros locais. Mas você percebe que tem um competidor aí, que, tipo, tá aí, desde cedo, esperando começar a prova, meio que o paciente, sabe? Que participar logo. Percebe esse cara aqui. Um minotauro. Outro? Outro. E ele tá lá na arena, assim, paciente, né? Tipo, começa logo. Porque tinha que ter a tarde. Eu vim aqui de manhã pra ir de meu dia. Podia ter me ir mais umas duas horas. Mas não, tive que ir cedo pra cá, pra não fazer nada. Tá lá indo o paciente. Eu vou começar com ele. Bom, o torneio só começa a tarde após o almoço. Porque não vai descansar ou treinar enquanto isso. Talvez seja uma boa, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu não tenho ninguém pra lutar. Você quer praticar a arte da luta comigo? Não estou aqui pra lutar. Estou aqui pra curar os ferimentos das pessoas que lutarem aqui no evento. Mas... Bom, você provavelmente deve encontrar outras pessoas tão aptas quanto você aqui. Existem vários aventureiros ou competidores capazes. O que não é simplesmente procurar as pessoas. A maioria das pessoas deve estar lá na praça de alimentação agora. O almoço tá sendo servido. Tem razão. Pode ser uma boa ideia ir pra lá agora. Muito obrigado, senhor. Qual é o seu nome mesmo? Ah, sim. Bem, o meu nome é Faustus. Muito prazer. Espero vê-lo aqui à tarde, Faustus. Eu espero que você veja o sangue dos meus inimigos. Bom, veremos o que os deuses irão dizer. Ele parte. Você vai pra lá também? Falei, eu comei ou não? Você vai ficar aí também? Eu vou só terminar de preparar as coisas e já vou pra lá também. Cara, tá muito cheio aí. Muito cheio aí. Basicamente. E, tipo, vocês vêm chegando mais gente que vocês não tinham ouvido ainda. Chegou aquela Seluane que eu tinha com vocês. Chegou aquela Orca que eu tinha com vocês também. Vocês vêm chegando um Elfo que senta no local aqui. Vocês vêm chegando um cara que parece ser um Cavaleiro sentando no local aqui também. Vocês vêm chegando aquele Minotauro e chegam vocês também lá que ela tava debaixo. Tá todo mundo aqui. Deixa eu colocar vocês aqui embaixo. Fin, Kinako, Haniel e Cassius. Tão todos aqui embaixo. Bem, acho que é um lugar pra vocês sentarem. Eu tô numa mesa. Eu vou comprar sushi. Beleza. Você chega lá e tem um segredinho vendendo sushi. Pode falar. Não, eu falo aí. Me dá sushi. É bom esse teu peixe? Sim, fresquinho. Mesmo fresquei. Você vai gostar. Eu pego, então. Um monte. Beleza. É bom. É bom, sim. Eu vou com o povo que aparentemente eu já conheço. Fin, venha. Sente isso aqui. Conte-nos como foi o seu grande ato de bravura ao atravessar a ponte. Tá vendo minha roupa? Sim. É o suor da... Além de que busca por seus objetivos? Tá molhando a disordem, não é mesmo? Quase isso. Você chegou perto de acertar. Mas vamos lá. Estava eu lá. Eu fui. Tipo, eu pego e começo a contar uma história, fazer uma performance aí contando a minha desgraça, tá ligado? Você foi e foi pra água. Tipo, eu posso fazer uma performance giratória contando a minha desgraça caindo no tronco? Pode. Tem mais dois pela comédia, inclusive. Lógico que pra isso eu vou tirar 19. Cara, de repente você tava contando pra ela, né? Quando você termina de contar, você olha em volta, todo mundo pensando em você, assim, que você tava contando. Todo mundo olhando pra sua história, assim. Ah, muito engraçado, muito engraçado. Sabe, pessoal, ligado, assim. Pau de meus apretados. Ah, mas... Eu dou aquela fpdata aí. Deu certo. Uma vez deu certo. Consegui. Me treti um pouco. O que o céu vai fazer stand-up? Então... É o Rafim Bastos. Aí toma. Rafim Bastos. Fica de boa aí comendo. Beleza. E as pessoas estão sentando aqui. Cassius, você nota que ele tem outro miotaulo sentado aqui no canto. Aposto que ele tá sozinho, né? Sim, ninguém tá com ele, hein? Tá sozinho. Pegou uma mesa pra ele, as pessoas se afastaram, assim, e passou pra ele. Eu vou até lá. Beleza. Ele tá olhando pro palco, mostrando em você, assim. Quando você chega perto, ele vira pra você e fala assim, o que você quer comigo? Aí ele olha e vê que você é um minotauro. Eu faço meio um maneio de cabeça, assim. Já é tarde, né? Boa tarde. Gostaria de... Pode falar, pode terminar a sua fase. Não, só eu gostaria de saber se poderia me sentar e conversar sobre combate com você. É a única pessoa que parece entender sobre isso. Cara, se você vê, é ninguém cego. Você vê, sabe aquela bolinha de... A garganta ele descendo, assim? Mas, 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 sente-se, claro, sente-se, sente-se, senhor, sente-se. Ele levanta, vem até aqui, ele puxa a cadeira pra você, pode-se sentar, pode-se sentar. O que? Notório falou no filme? O que você fez, cara? Eu fico meio sem entender, assim, mas, sento. Esse se sentar longe de você, assim. Ha, ha, quer que eu pego algo pra você, senhor? Eu posso pegar? Ei, você, você! Eu olhei pra aquele Ralf lá atrás. Ah, não saiba a comida! Olha esse cara... A mesa com dois binotauros. É. Ele olha a mesa com dois binotauros. Ele vem até aqui. E coloca uma taça. Uma taça de comida aqui. Talvez vocês gostem da comida. Vai ser a melhor comida de vocês. Talvez a última. E volta lá pro barrequinha dele. Nossa, esse cara não. Cês notam o minotauro falando o fim do outro lado. Vocês acham talvez estranho. Talvez. E eu achei que eu não ia precisar de purify food. Cara, magia sempre mutiu essas horas. É, no fim eu não peguei. Bem, o minotauro pega assim. Ah, eu vou provar. Não se preocupe senhor. Pega assim e come. Hum, é meio azedo. Ah. Deve continuar comendo assim. Mas você percebe que ele tá assim. Não olha pro seu olho. Tá indo pra baixo assim. Tá morrendo de medo de você sabe. Tipo, eu ponho a mão. Eu bato assim. É, distancia o prato dele. Porque sei lá se tá envenenado mesmo né. Eu, 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 eu falo. O que está acontecendo aqui? Ah, não, não, não. O que é senhor? Alguma coisa estranha? Pediu de volta assim. O que aconteceu? Ah, eu já sei. Ah, um orc. Vamos pegar o orc. É isso senhor? Por que você, você está agindo desse modo? Que modo senhor? O que você tá falando? Você está se ouvindo? Ah, claro senhor. Por que eu não estarei me ouvindo? Você, você está submisso. Sua voz está fraca. Ele tá desesperado assim. Ele me volta. Eu acho que eu devo estar com a garganta ruim. Eu vou comprar uma cervejinha e já volto senhor. Não se preocupe, eu trago pro senhor também. Você vê ele saindo aqui, cara. E ele não volta tão cedo. Não, esse cara tem culpa no cartório, velho. Certeza. É, né? Bom, eu fico sem entender. Eu fico, eu pego uns bombonzinhos lá que o... Que o Offlin colocou na mesa e tento ficar acertando ele. Tento, tipo, tentar acertar dentro do barril do resto dos bombons. Nossa. O Offlin fecha o barril. Não contamina a minha comida. Estão suas mãos inundas de Minotauro. Eu continuo jogando. Aí por último eu jogo prata. Nossa senhora. Você vê o melhor tava atirando coisas ali. Ahn, bem. Ahn, Finn. Chega pra você esse homem aqui. Esse homem aqui. Deixa eu achá-lo. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ele chega pra você assim. Ele é meio jovem também. Ele é muito velho, né? Ele tem uns 25 anos mais ou menos. Finn? Finn Silverwind? É você? Sim. É, você não conhece ele, tá? Você não conhece? Ah, tá. Só pra ter certeza. Fim. Meu grande amigo, Finn. Quanto tempo? Ahn, amigo... A gente se conhece? Você percebe aí que tipo... O rosto dele de feliz fica aquela cara meio tristonha meio... Putz. Desculpa, cara. É que realmente não me lembro de você. Ah, ahn, eu sou... 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 Ahn, eu sou da minha família, talvez. A família... Você tem a longe no vídeo? Tem. Fala. Cara... A família Dale é uma família também ligada à Ordem dos Cavaleiros de... Esqueci. Da Luz. Ela também é uma família ligada à Ordem da Luz. Ela era, há algum tempo atrás, uma família importante e tal. Quase tão importante quanto a sua, assim. Era uma família lá do alto do Escalão. Só que daí o patriarca da família cometeu uma borrada muito grande. Comprementeu muita coisa da Ordem. Morreu muita gente importante numa missão e tal. Desde então, todo o prestígio que a família tinha foi jogada na lama, sabe? Como se não fosse nada. E é uma família meio que tipo, de pessoas pedindo se não tem nem mais castelo direito. Que viajam por aí tentando ainda passar na nobreza que eles já não têm mais, sabe? Deixaram no seu nome há algum tempo, já. Uhum. Entendi. Ahn, eu não conheço. Ahn, eu sabia que você deve lembrar de mim. Quando a música cresceu, nós competimos. O que você lembra? Eu e os seus irmãos e você competimos com espada, né? Nos meus salões. Ahn. Especial da cidade. De norme. Ahn, entendi. Eu lembro dessas competições. Eu lembro que eu nunca ganhava. Mas, tudo bem. Diga-me, o que faz por aqui ver competir também na cavalaria? Na verdade não. Eu vim aqui ver mais os... Minha praia é mais a parte da minha mãe, assim, o lado da minha mãe da família. Cantar, contar histórias, essas coisas. Eu deixo as lutas pro meu irmão. Ele é melhor nisso. É um exime educador. Ele me derrubou do cavalo várias vezes. Ainda bem que ele não tá aqui hoje. Eu teria perdido esse contato. É, ele entrou pra ordem, na verdade. Então, ele tá ocupado lá com as coisas da ordem. Quando você fala isso, cara, você acabou com ele. Porque, tipo... Ele fala, a gente nunca mais vai conseguir entrar na ordem por causa da família deles, sabe? Ahn, entendo. Entendo. Pessoas importantes que estão na ordem. Ahn, desculpa. Ahn, eu vou me sentar ali com aquelas pessoas plebeias como eu. Ele vai embora na Riu Triches. Tipo, eu acho que eu fiz mal a alguém e eu não queria isso. Mola, Sprite. Bem, esse elfo aqui chega pra você, Karim. Ele te olha de cima e abaixo, assim. Você tá com o seu arco? Eu... tô. Pois não? Deixa eu ver. Acho que tem um rival para a competição de aquaria, estão certos? Com certeza. Você é? Meu nome é Roniel. E o seu? Eu sou o Rani Khalil. Eu vim do deserto. E você veio da... Floresta. É. Bom, certamente você deve ser um oponente à altura. Sim. Pelo menos aparenta. Eu sou um arqueiro razoável entre os meus. E você? É um bom arqueiro entre os seus? Bom, vendo que meu povo só luta de perto, eu sou o melhor dos meus. É o meu povo, cara. É um velho. É um velho. Bem... Que vença aquele que tiver a flecha mais afiada. Eu já ouvi falar desse cara, de alguma coisa assim, cara. Cara, ele não é muito famoso não, mas... Ah, então tá de boa. Não tem nenhuma ligação com você direto e tal. Mas ele parece, pelo corte dele, ele parece ser um arqueiro respeitável. Ele é um elfo, ele não tá fugindo de ninguém, sabe? Parece ser um arqueiro respeitado. Ele senta aqui com você, Fael. Ahn... Você é um dos curandeiros, certo? Ahn... Sim, pode-se dizer que sim. Você está ferido? Não, não estou. Pelo menos, nada que você possa curar. Ok, eu... Eu... Movo pra cadeira ao lado. É uma boa pedida, esse posto tá muito estranho. Ahn... O que que é? Ahn... Na verdade, eu quero apenas pedir para que... Caso aquele minotauro seja ferido, que você o cure. Qual dos dois? Só tem um aqui, o outro fugiu. Ah, você está dizendo para aquele que está naquela mesa ali, mas qual o seu interesse nele? Eu nenhum, minhas flechas várias. Eita... Digo isso porque eu vou conversar com ele assim que for embora da sua mesa. Bom... É... Eu não sei o que você... Tem ou... A contra ou a favor dele, mas... Eu diria que... Essas flechas parecem tão boas quanto o machado dele. Ou... A massa, não sei o que ele usa. Mesmo uma massa. É a massa. Ahn... Ahn... E eu vou curá-los, independente de... Quem vocês sejam ou o motivo. Eu estou aqui... Simplesmente com o meu trabalho. Nesse caso, o Mikuri. Ele vem até aqui... Ele vem... Chega em pé assim com o arco, um punhado assim... Fala pra você... Cassius? Não é mesmo? Eu conheço ele, já vi em algum lugar? Não. Cara, ele é um elfo, cara. Olha o rancor no olho dele. Então, né? É... Sim, você? Quem seria? Meu nome é Roniel. Eu e o que ele deseja? Acerta as contas com você. Temos uma rixa? Não estou lembrado. Ele tira um símbolo do peito, assim. A nossa de Tauron também. O que? Eu estou aqui pra falar a todos que os elfos são fortes. Mais fortes do que qualquer minotauro. Desafio você. Eu levanto do banquinho, bato na mesa e deixo seu desafio. Cara, briga, briga, as pessoas em volta param de comer. Vamos ver o que está acontecendo aí. Ah... Vocês dois. Vocês dois. Guardem isso para a arena. Guardem isso. Se iniciarem um conflito aqui... Vão acabar passando mais tempo do que necessitam, talvez, na jaula do festival. Ô, Caio. Eu posso pegar, tipo, alguma comida que está no chão e jogar em alguém discretamente pra, tipo, dar um barraco aí? Pode. Pode. É, isso eu vou fazer. Fala pra mim um, sei lá, um dois que rende pra causar essa situação aí. Tá. Pera aí, pera aí. Doze. Você pega comida, joga em alguém. Ah... Quem você jogou? Sei lá, hein? Qualquer pessoa aleatória que eu vejo que vai causar a maior confusão, tipo, aquele povo zoado lá, sei lá. Dizem que os Orcs são um carro. É, mas eles são grandes também. Os elfos são limpinhos. Eu faço isso e me escondo. Você joga em quem? Toda pessoa aleatória? É, tipo, naquele povo que estava competindo, que ele era zangado, que gostava de confusão, pra ver o circo pegar fogo. Cara, você joga, dá um início de confusão, eles começam a se brigar. O que tá fazendo? Fala aqui! Mas já chegam os guardas, assim, já param a briga, assim, sabe? Já param a briga. Isso é engraçado. Porque, nesse momento, começa a ser servida a comida, né? Enquanto eles estão comendo, aí estão comidas variadas, tipo, patos assados, como o Danilo gosta de fazer, né, Danilo? Patos assados, javaniles, frutas variadas, bebidas variadas, então tem uma boa fartura de comida aí. Quem não é rico, quem não é uma comida rica, deve estar acostumado a tanta comida, assim. Então, provavelmente, eu não sei o que issue, eu não sei o Ashen, vocês estão comendo muito mais do que vocês costumam comer no seu dia a dia. É uma comida bastante farta. Ah, eu com certeza que estou comendo bastante. Enfim, a família dele é bem abastada, então não é... Você não come assim todo dia, claro, mas, tipo, dias especial, você come, não é tão comum. Então, vocês estão comendo bem. O Kalil, eu acho que está acostumado a comer com cílio, né, Kalil? Então, né? Um pouco mais de sustento aí. Então, vocês começam a ficar mais felizes com a comida aí, e é uma boa comida. Enquanto isso, vocês estão servindo a... A... Estão tendo aquela competição de culinária. Então, basicamente, os três estão competindo. O Kasato, que é o japonesinho aqui. A Juliene, que é essa cozinheira mais tradicional. E esse Ralph, o Anton. Eu posso ser bichar? Você vai participar também da competição? Se bem que, na verdade, eu peguei perform, então não sei se dá pra participar. Não, é mais fazer as coisinhas bonitinhas. Seria mais profession, nesse caso. Então, são esses três caras aqui, os competidores. O Kasato, que faz comida japonesa. A Juliene, que faz comida mais tradicional. Então, tem umas tortas, sabe? Umas tortas de pombo, coisas assim. E o Anton, que é esse Ralph, que serve coisas feitas de Gorad. E, julgando a comida... Do outro lado, nós temos... A Gertrudes, que vocês já conhecem. Que é aquela... É a lavadeira do barão. Uma mulher velha, de hábito simples. E gorda. Uma elfa, toda estilosa, sabe? Cheia de joias e tal. Que parece que teve algum sangue nobre. Ela parece uma meia elfa, na verdade. Chamada Lina Liu. E... Um garotinho. Parece um garotinho comum. Que vocês veem vários por aí, parecendo com ele. Então, as pessoas... As comidas deles. O Anton fala... Eu sou o Anton. Eu vim das distantes terras de Hershey. Ele era pros minotauros, assim. Somente pro Danilo, né? Que alguns insistem em chamar de condado de Rochenford. Hershey, até o fim dos dias. Que trago pra vocês uma iguaria de minha terra. O Goradi. Ele levanta, assim, o prato. Pra cima. Que tem uma... É um bolo de chocolate. Espero que gostem da comida. Ele serve o prato. As pessoas comem, assim. O garotinho pega um pedaço grandão, assim, e come. Hum... Eu gostei. Eu gosto de doce. Tá muito bom o seu prato. Nota 10. A Elfa. Pega um pouquinho, assim. Uma colherzinha prova. Não fala nada. Levanta uma cartaz, assim. Oito. A Gertrudes. Ah, vamos provar isso aqui. Vamos ver o que isso aqui é feito, né? Ah, mano. Não é gostoso. Não é ruim, não. Ah, eu prefiro um goiabado, uma coisa assim. Ah, tá bom assim. Eu vou dar um oito pra você também. Então, total. Vinte e seis. Bem. A Lina Liu, que é a... Essa mulher aqui, que faz comidas mais... Desculpa. A Juliene, que faz comidas mais tradicionais. Ela serve pra eles, basicamente, um javali. Igual o que vocês estão comendo aí. Só com algumas temperas mais diferenciadas. Algumas ervas a mais. O garotinho corta o javali, assim, come. Olha. Tá gostoso. Como é que você prefere a doce? Cinco. Nossa. Nossa. Nossa senhora. A elfa aprova, assim. Pega um pedacinho e coloca na boca, assim. Dá uma cheirada, assim. A textura está boa. Mas eu acho que faltou um pouco de ervas na composição da carne. Vou dar um nove. Nisso, a Gertrude diz. Eu não vejo que isso aqui é bom. Hummm. Rapaz. Isso aqui tem que gostar. Meio da mamãe, hein. Hummm. Que delícia, hein. Posso levar pra casa de sobrar? Posso? Posso? Dá 10 pra essa tia aí. Nota 24. E chega o Kasato. E ele tá entregando basicamente um bento com várias coisas diferentes. Aí o garotinho prova, assim, uma coisa que ele não gosta muito, assim, faz uma cara feia. Aí ele pega o outro de prova e ele gosta. Olha, eu não gostaria desse aqui, mas eu gostaria desse aqui. Então eu vou dar um 7. A Elfa pega, assim, prova. Pega um Kashi, assim, prova, né. Nota 10. Aí quando ela fala nota 10, as pessoas, olha a Elfa. Isso é! Caçador! A Elfa é mó chata pra essas pessoas, né. Aí a Gertrude, ela pega assim, ela olha pra você, Kishu. Ah, vamos dar uma chance, né? Ela pega, assim, prova. Eu faço dois dedos, assim, dando joinha pra ela. Ela aprova. Olha, até que isso aqui não é ruim não, hein. Até que isso aqui vai, até que dá pro gasto, dá pro gasto. Ah, eu vou dar, eu vou dar o 9, vai. Ó. Uhul, isso aí é! Caçador! Aí chegou o empate entre o Ralf e o Kasato. Então, os juízes decidem dividir o prêmio de primeiro e segundo colocado igualmente entre eles. Eles ganham uma boa, uma quantia gorda em dinheiro, assim, né. Pessoas comemoram e tal. Aí a barraquinha do Kasato, do Ralf, ente de gente que eles vão querer comer dos vencedores, né. Teoricamente. E a da Juliana não fica tão cheia assim. E o Kasato, antes de voltar pra barrinha, ele chega pra você. Sou a parte, Kishu. Muito obrigado por ter me ajudado. 50 GP. É um prazer ajudar os nossos amigos. E passa seu almoço aí. Ok. Alguém mais vai dizer que ele chegou com alguma pessoa do almoço? Não. Beleza. Então, chegou agora a hora da pregração da tarde. Agora, deixa eu verificar aqui. As provas que tem agora a tarde. Ó, existe arquearia. Uma boa parte da tarde é arquearia. Uma boa parte... Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Peraí, vou voltar pra lá. Quer dizer, eu falei uma parte que eu ia fazer. Uma parte da tarde é corrida de obstáculos. Corrida de cavalo, justiça e tal. Coisas de cavalaria. E uma parte é combate na arena. Então, vocês podem ir na cavalaria, se vocês quiserem. Vocês podem ir na aquiferia, se vocês quiserem. Ou vocês podem continuar fazendo músicas aí. Que eu acho que eu... Não sei se o Gustavo desistiu da parte da música ou não. Ou competir na arena. Tem lutas na arena que dá pra competir vocês sozinhos. Ou com uma dupla. E grupos na arena que é todo mundo junto. Oi, gente. Oi, pode falar. Não, pode falar, cara. Desculpa. Pode falar. Quando vocês estavam terminando o almoço. Vocês viram que tava um burburinho de pessoas. Tentando organizar combates na arena em grupo, né? Você viu o pessoal tentando organizar aqui. Não sei o que tem. E você viu a... O pessoal se organizando. Você viu, por exemplo, aquele cavaleiro. O Iago. Que você meio que... Iago, na verdade. Que deixou ele meio triste. Ele tá falando com aquela humana. Que caiu da ponte pra gente junto com ela. Aí chega junto com aquele elco. Pra competir junto com eles. E parece que eles estão fechando um grupo. Pra competir na... Na competição em grupo. Vocês querem saber a questão do grupo? Vocês vão falar um grupo entre vocês ou não? Bom... Eu não vou porque... Eu não trabalho em grupos a princípio. Você precisa fanquear. Fica uma ideia muito divertida. Eu gostaria de participar da arena com... Com um grupo. Eu tô... É a melhor vez. Eu... Eu pego um... Os meus streams estão lá. Ô Kai. Eu pego qualquer coisinha que tiver que tipo uma... Uma bandeja, um negócio de madeira grande assim. Eu escrevo as três letras. L e FG nelas e levanto assim. Seja para o nosso grupo. Eu chego perto dele. E falo... Eu espero que você seja melhor na... Com uma arma. Do que você é... Negociando. Eu vou chegar lá. É que você não viu as minhas habilidades convencendo a cozinheira a provar a comida do meu amigo. Como é que é, né? A vida traz... Tira fácil, mas ela também dá uma ajuda de vez em quando. Eu lembro que então tem um bom dinheiro nesse do grupo. Lembro. Era dinheiro ou era outra... É um dos melhores prêmios. Onde tem item mágico, na verdade. Opa. E... Eu vejo pra caso a sombra do Kisho. Que é meio estranha. Como faz pra ver, Kisho? Eu não sei. Ah, tipo... Ela não é difícil de ver. Mas... Ele... Ela fala assim que você precisa... É... Um teste de Wisdom CD 15. O Wisdom? É... Acho que tava caso... Talvez você não tiver Perception. Ah, tá. Mas acho que... Acho que a ideia é... A sombra é relativamente visível. Mas é só assim, sabe? Tipo... Quem... Se você não prestar muita atenção, você acaba até... Passando batido. Ela está lá. É... Olha, você percebe, viu, Kinako? Você tem um... Percebe se você te apurado, você percebe. Seus olhos de... Vou te passar o texto aqui. De gato te ajudam a perceber alguma coisa estranha lá sim. Então eu vou pra aquele grupo porque eu acho que eu posso me esconder na sombra estranha dele. Você vai até ela também, Ricardo? Eu vou. Look for a parte. Bem, veja que vocês estão com um grupo bastante grande aqui. Eu gostaria de fazer parte do grupo de vocês, mas vocês já tem um contador de histórias. Talvez eu precise de honchar outro grupo para mim. Eu só dou aquela olhada de arregalando o olho. Aham. Tá. Combate, né? E ela vai pra outro lugar. Bem. Estão vocês cinco aí? Não sei se o Arsene vai ir para o grupo ou não. Teoricamente eu estou trabalhando, né, velho? Então eu não sei se eu posso participar dessas coisas. Pode. No grupo você pode. No grupo você pode. No grupo é... É a última coisa, sabe? Depois você pode... Eu só quero reclamar com o Antrax agora porque eu estava a sessão inteira. sem ninguém falar da porra do Naruto. Aí tem que falar... Não! 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 Morra! Morra! Eu achei que eu ia passar incólume por essa, mas alguém tinha que falar. Tudo bem. Eu acho que você puxou agora, Marinense. Agora, cara. Se ia passar partido, agora não vai mais. Não, tudo bem. Ainda tem meu Jutsu, né? Beleza. Então você vê aquela galerinha se reunindo para montar um grupo ali. Aquela galerinha. Você já conversou com alguns deles antes? Ah... Se eles precisarem de alguém, se tiver faltando gente no grupo, eu entro. O grupo é até ser as pessoas. Você sabe. Se você faz parte da arena. Sim. Se eles precisarem de alguém, vão ter chance de ganhar. Olha, cara. Eles tem um minotauro que parece forte. Eles tem um arqueiro que parece imponente. Você viu a prova de escalada, não viu? Você viu aquela mulher gata que tem habilidades estranhas. Vocês não sabem o que faz, mas parece que ela é habilidosa. Tem um garoto que pula em bancos. Você não sabe o que ele faz. Ah, então. E tinha outro cara narrando a sua história incrível de ter caído da ponte. Ah, eu chego lá, vai. Ah... Bom, vocês estão procurando pessoas pro grupo? Uhum. Mais esse pro melhor. O raid leader é esse daqui, ó. Bom, se precisarem de alguém, mais uma pessoa, mais... Mais umas mãos nessa... Nesse grupo, podem contar comigo. Mãos? Eu olho pra mão dele. Ah... Bom... Pelo menos você ainda tem a cabeça. Isso é o que importa. Ah, o Caio, dá pra ver a sombra dele? Dá. Você rolou bem aqui. Eu acho que todo mundo nota agora. Acho que todo mundo, menos a... Menos o Cassius. Notaram, não percebeu. Vocês todos notam que ele tem uma certa sombra estranha com ele. Provavelmente o teste de Wisdom é tipo... Vê que a sombra tá ali, mas... Sabe quando aquela coisa assim... Ela não... Ela parece uma sombra normal. Só que aí você para assim... Nossa, ela é meio monstrosa. Não reflete ele. Ele tá lá sentado, bonitinho... É... Bom, encontro vocês lá. Eu já vou estapular mesmo. Quando vocês forem lutar, nem só me chamar. Ok. Beleza. Eu volto pra mesa. Beleza. Beleza. Bem, pessoal. Agora a gente tem que parar também. A Marilita, se quiser, já tem que fazer prova amanhã, inclusive. Muito obrigado a quem nos assistiu hoje. Muito obrigado mesmo. Todo mundo, menos o Antrax e Mariana também, que tá fudendo com tudo no chat. Obrigado a todos os outros. Obrigado ao pessoal que nos seguiu aqui hoje. Vamos lá. O pessoal que nos seguiu aqui hoje. Ao August Telus. Ao Rod29 Barbosa. Ao Herbert Julio 42. A Revista Dragão Brasil, né? Que é o Trevisan que nos seguiu. Muito obrigado. É, a galera da Dragão Brasil que apareceu aí, cara. Muito obrigado mesmo. Não tem o que falar. Eu tive que me segurar pra nem fufanboy aqui, sabe? Então, eu fiquei na mesma, cara. Tipo, nossa. Tive que segurar pra nem fufanboy aqui. Obrigado ao V Barrufa. Ao Marcos De Vinci. Ao Chinês. Não sei o nome do cara. Chinês. Ao pessoal aqui do YouTube também. Obrigado ao Renato Vitor. O YouTube não fala quem seguiu. Esse jogo é mais chatinho. Obrigado ao Sétimos de Carvalho Menezes Jr. E obrigado ao YouTube de Mês, que tá aqui mais cedo também. Obrigado ao Paulo Fernando, que sempre tá aqui. E aí do YouTube. Obrigado ao Antrax. Obrigado ao Gabriel. Obrigado ao CPT Nemor. Vou tentar online aqui. Valeu ao Arsenga, ao Sopetemor, ao Gabriel, ao Gui Cos, que é o Postela. Sou eu. Ao Ethiral, ao Cam44, ao Maxi Mix, ao Madri Soul. Meu Ricardo. Ah, eu lembro do que era o Ricardo. Ao Quamberg, ao Rod29 Barbosa, ao Sangre Legendary, ao Timo F Dido, ou Timo Fudido, não sei como do Céu. Ao Vulcano. Ao Foxlau, que tá aqui também. A Mariana. O Max tá aqui também. O pessoal tá aqui mais cedo. Tava o Gustavo, tava o Trevisan. Muito obrigado mesmo. E continuamos oportunamente. A gente, talvez, mais cedo do que esse gráfico aqui, tipo, desceram metade do que ter planejado. Nem metade do que ter planejado. Nem um terço daqui tá preparado. Então dá pra fazer muita coisa ainda. E muito obrigado. Valeu mesmo aí, galera. Valeu. Tchau. Obrigado a todos. Falou. Falou. Falou.